Saudamos ainda a todos que nos acompanham via transmissão online. Obrigado. 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 Iniciaremos agora o painel 6, Módulo Regulatório do Programa de Inovação, Aprendizados e Encaminhamentos. Promover um maior alinhamento e entendimento sobre os processos regulatórios, além de facilitar o acesso às informações cruciais, cria um ambiente propício para o desenvolvimento de novos medicamentos inovadores. Para apresentar os aprendizados e principais encaminhamentos durante o desenvolvimento do módulo regulatório do Programa de Inovação, convidamos ao palco Daniela Blum, líder de desenvolvimento de produtos da Seio for Health e Carolina Celani, Assuntos Educacionais e Saúde Pública da Seio for Health. Sejam bem-vindas, a palavra está com vocês. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer um pouquinho o ajuste de agenda que a gente teve para poder trazer um pouco já dos resultados palpáveis que a gente já entregou nesses últimos quatro meses de trabalho dentro do Programa de Inovação Radical. Bom, a Seio é uma empresa que nasceu justamente para auxiliar essa translacionalidade da pesquisa básica para o registro dos produtos e a gente tem uma felicidade muito grande de ter formalizado essa parceria dentro do Programa de Inovação Radical com a BKIF para poder entregar o primeiro módulo, que era realmente focado em regulatório, vindo aí dos encontros e das necessidades da bio do ano passado, da conversa com as startups, entendendo que a gente tem uma série de desafios a serem enfrentados e postos. A gente aqui já teve na parte da manhã uma conversa riquíssima para entender todos esses pontos, mas aí junto com a BKIF e a Finco de diversas frentes de conversa, a gente entendeu que a gente precisa começar por um ponto. E o conhecimento e a assimetria do conhecimento regulatório tem sido realmente um dos grandes gargalos dos processos e das etapas de desenvolvimento, atrelado às etapas de conhecimento regulatório. A gente começou, e aí eu acho que já... Bom, verdade, tenho aqui um... Norberto começou com o Mentir de manhã, com uma perguntinha rápida, e a gente também vai fazer uma rápida pergunta, e aqui é para todo mundo. É só para a gente ter um termômetro de conhecimento sobre alguns dos temas que a gente vai colocar aqui para a conversa. Então, peço por gentileza, se vocês puderem apontar o celular para o QR Code, eu já vou dar um spoiler, é uma pergunta sobre se vocês sabem, se vocês conhecem o conceito de T.R.L. Que, então, é um conceito de maturidade de tecnologia, que eu não vou dar muito mais informação, é realmente para a gente entender como é que a audiência está com relação a esse conhecimento. E aí eu ia pedir para o pessoal da mesa se a gente consegue mudar para o Mentir, para as respostas já saírem aqui. Por favor. Olha lá, temos aqui resultados. Então, se você conhece o conceito de Technology Readiness Level, T.R.L. Nove respostas, sim. Seis respostas, já ouvi falar, mas não conheço profundamente. Cinco respostas, não, nunca ouvi falar. Acho que a gente já tem uma orientação para, quando a gente chegar nesse ponto, entender aí, para a gente nivelar um pouquinho esse conhecimento, porque, quando a gente fala de biotec, está lá, pronto. Mudamos o cenário completamente agora para a nossa conversa. Agora está mais parecido com o que a gente achava. Mas isso, para a gente, é super importante, porque uma coisa que a gente vem percebendo é esse descompasso justamente da linguagem que é falada na academia e nas startups e a linguagem que é falada no universo mais ambientado com as etapas regulatórias. Vou pedir, então, para a gente voltar para a apresentação e ficar com esse número. Subiu ainda mais 21 respostas de nunca ter ouvido falar do conceito de T.R.L. Acho que a gente pode voltar, talvez, quando for falar do T.R.L. Vamos dar uma olhadinha no resultado final. Boa, perfeito. Vamos lá, então. Acho que agora é bem legal a gente, depois de várias conversas do começo da manhã e várias sugestões e encaminhamentos, a gente poder apresentar quais foram os achados, a estratégia, as entregas e os próximos passos já resultantes do módulo 1 do Programa de Inovação Radical que a BKIF desenvolve e que a SEIL rodou esse primeiro módulo com muita felicidade. de entregar resultados já concretos. O que a gente teve no cenário nesse começo do ano? Ano passado, a gente comentou na parte da manhã, teve a bio, foi superinteressante, uma série de conversas que foram trazidas à tona sobre esse perigo, essa questão realmente relacionada à simetria de conhecimento regulatório quando a gente fala do bom desenvolvimento das etapas de um projeto inovador. e a gente, quando a BKIF entendeu ali que precisava se debruçar nesse ponto. No começo desse ano, quando o Programa de Inovação foi lançado, a gente chamou essas startups e falou assim, vem cá, vem cá, todo mundo aqui que participou do programa, que participou da bio, vocês querem participar de uma etapa do programa totalmente focada no regulatório? A gente vai usar vocês de cobaia. Mas é uma cobaia boa, né? Estou vendo aqui o meu pessoal que já participou com a gente, então, o pessoal da Bioptamia, a Biotimiza, a Célules, a Imunotera, que vai falar que deu aqui a pouquinho também, a M-Science, a NIAID, a NanoCeuticals. E a gente foi muito honesto, falou, olha, a gente está querendo propor algumas entregas concretas a partir da dificuldade de vocês, o que é mais difícil quando a gente fala de regulatório, se sabe falar, se não sabe, com quem que eu falo, sei classificar minha tecnologia, não sei, sei as etapas. E a gente fez essa escuta ativa, né? Dessas cinco deep techs de saúde para tentar desenhar um pouco quais seriam os caminhos regulatórios que servissem de uma maneira para todos, o básico do conhecimento regulatório para seguir no desenvolvimento de um projeto. A gente, a partir dessa troca com eles, a gente entendeu que seria importante, junto com a BICIF, fazer quatro entregas, já nesse primeiro módulo, nesses quatro meses de trabalho. Uma capacitação regulatória, mentorias individuais para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais em cada projeto, um guia informativo para a gente poder capilarizar esse conhecimento de uma maneira ampla a partir dessas demandas, e encaminhamentos. A gente, nesse tempo que a gente iria trabalhar, a gente entendeu que muito sairia dessa conversa, dessa troca com as startups, com o ecossistema, entendendo os gargalos e desenhando as soluções. Então, o módulo regulatório foi composto por essas quatro entregas. A capacitação foi extremamente rica, ela aconteceu em abril, foram dois dias de conteúdo montado especificamente para a demanda apresentada ali pelas startups. Então, a gente percebeu que estrutura organizacional da Anvisa era uma questão, não sabíamos exatamente quem fazia o quê, qual gerência, com quem eu falo, onde a minha tecnologia se encaixa, como conversar com essa estrutura. Então, formas e ritos de fazer esses contatos com a agência, rotas de desenvolvimento de um fármaco e de tecnologia, enquadramento dos produtos, entender dentro do arcabouço regulatório onde aquela tecnologia efetivamente se enquadra para poder entender os próximos passos e segmentos da sua tecnologia. E as etapas de desenvolvimento realmente da pesquisa básica até o registro. Então, passando para as etapas, a etapa não clínica, a etapa clínica, considerando fase 1, fase 2, fase 3, registro e o pós-registro no fase 4. Então, a gente estruturou um conteúdo focado para elas. Foram dois dias intensos. A gente até falou, olha, vai ser bastante conteúdo, mas acho que vai ser interessante para dar uma nivelada de conhecimento para que vocês possam internalizar uma série de conceitos para depois a etapa das mentorias. A gente fez, a gente gosta do mentir, está bem claro aqui que a gente gosta de interagir com a plateia, porque é onde a gente consegue fazer um momento de escuta. E a gente fez uma mesma pergunta antes da capacitação e depois da capacitação. Porque é, basicamente, cite cinco palavras que vêm à cabeça quando você pensa em cenário regulatório no Brasil. O cenário antes, vocês podem ver aí algumas palavras que apareceram do pessoal. Então, complexo, risco, lento, burocrático, desafiante, crítico, lento, ele ficou bem grande, lento, complexo e burocracia, porque foram palavras que foram muito usadas. E aí, logo depois da capacitação, depois de... Foram seis horas? Oito horas. Oito horas de capacitação, foram dois blocos de quatro horas, a gente fez a mesma pergunta. Mesma pergunta para as mesmas pessoas que estavam na sala. E a resposta foi o depois. Clareza, estratégia, entendimento... Já estou nem lendo mais. Ah, vou ficar em pé. Entendimento, profundidade, importante, confiabilidade, justificativa, regras, preparo. E a gente colocou ali muito claro. Pessoal, vocês mesmos responderam essas perguntas. Qual a diferença entre um momento e outro? Conhecimento. Não mudou nenhuma regra da Anvisa, o Arca Bolsa Regulatórios manteve o mesmo, mas vocês tiveram acesso a um conhecimento específico que vocês puderam entender quais etapas do desenvolvimento de vocês estão atrelados a quais etapas regulatórias para que esse avanço aconteça. E lembrando, assim, desculpa, Carol, de cortar, mas só fazendo um comentário. É que, assim, foi uma capacitação, foi uma coisa bem geral, não foi visando projetos específicos, indo a fundo. Isso foi feito na mentoria que eu vou falar daqui a pouco. Mas, nesse momento, foi uma visão da Anvisa, uma visão do que é a Anvisa, de quais são as diretorias, quais são as gerências, que gerência está debaixo de cada diretoria, quais são as coordenações, com quem você conversa de cada assunto, como que você entra em contato com a agência, como que você vai escalonando esse contato, que é uma das principais dúvidas das empresas, quando elas tentam entrar em contato, falar, mas a Anvisa não responde, ah, mas minha reunião é negada, mas você fez o processo correto? Você entrou em contato da forma correta? Você começou com o Fale Conosco? Você estruturou direito a sua pergunta? Então, só de dar essa informação geral, já fez toda essa diferença no desenvolvimento das empresas, na visão que eles têm da agência regulatória. Não, e você vai me complementando. E essa parte foi superimportante da gente deixar clarear ali entre as startups. Quando a gente fala em startups, acho que a gente extrapola para a academia de uma forma ampla, um conhecimento que precisa ser capilarizado para essa base da pesquisa. E aí também uma parte já mais direcionada, mesmo que não especificamente, as etapas de desenvolvimento de um medicamento, de um produto inovador. Uma fase não clínica, o que você precisa ter, quais são os dados, dados confiáveis, rastreáveis, em acordo com a estrutura de boas práticas laboratoriais. Uma série de conhecimentos regulatórios atrelados a uma questão... O que são os temidos BPLs e BPFs? Boa prática laboratorial, boas práticas de fabricação, que é o que as startups têm medo. Quando que eles precisam entrar? Quando que é importante? A partir de que momento? Então, abordar esses assuntos com clareza e mostrando para as empresas a partir de que momento isso se torna um pré-requisito para que o produto continue desenvolvendo é importante. Perfeito. Para não chegar no momento como foi colocado aqui, de chegar já mais para frente, depois de muito tempo de desenvolvimento de uma tecnologia, querer avançar, querer ir para um fase 1, querer ir para um... E olhar, quando chega para conversar com a Anvisa ou, às vezes, inclusive com uma parceira de desenvolvimento, uma empresa farmacêutica, olhar e falar, poxa, mas e seus dados daqui para trás? Da parte que você, por hora, não precisava da anuência da Anvisa, mas que precisa seguir uma série de regras e garantias desses dados. Tem, não tem? Como é que foi feito? Então, a capacitação foi muito interessante para mostrar essa necessidade do conhecimento e da internalização da estratégia regulatória como parte do projeto. O Marcos, aqui na primeira... na parte da manhã, colocou. Quando a gente está falando de um negócio, da área da saúde, startup, regulatório faz parte dessa estratégia. Então, a gente fez essa capacitação tentando fazer essa sensibilização e levando conhecimento para que eles pudessem internalizar isso dentro dos seus projetos. E daí, como eu falei antes, depois a gente teve mentorias com cada empresa. Então, as mentorias, daí sim, a gente teve, porque foram mentorias que foram online. E aí sim, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais cada projeto. Claro que, assim, não foi uma consultoria, foi uma mentoria. Então, para que a gente pudesse, para que essa uma hora e meia fosse efetiva, a gente preparou um questionário que as empresas responderam, para que a gente pudesse se preparar, tanto para entender um pouco melhor a tecnologia, o produto que eles estão desenvolvendo, quanto também para entender o quão desenvolvido estava já essa tecnologia e também quais são as principais dúvidas, para que nessa uma hora e meia a gente pudesse ter uma conversa mais profunda para cada projeto, daí sim, para cada empresa. Então, também foi um processo bem enriquecedor, tanto para a gente, que teve acesso a um monte de novas tecnologias e novos produtos que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil, quanto para as empresas para poder, para ter a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas ainda nesse processo de desenvolvimento. Mas acho que o principal de tudo, e se tivesse parado aí o processo de capacitação já teria sido um sucesso no meu ponto de vista, é que a gente conseguiu para todas essas empresas plantar a sementinha da importância de ter a estratégia regulatória implementada no desenvolvimento desde o início, de entender quais são os requisitos e ir acompanhando o regulatório junto com as demais etapas, fazer um paralelo do desenvolvimento. mas não parou aí. Ainda bem. E depois de tudo isso, e daí é o filho da Carol nascendo, depois de tudo isso, a gente, com todo o conteúdo que foi gerado, a gente gerou esse guia informativo e eu vou deixar a autora do guia apresentar. Não, filha nosso, filha da Seio, da Dani, da Carol, da Bikífia, do Norberto, da Flávia, de todo mundo que também vai poder usufruir desse material. Qual foi o principal ponto para esse guia? E aí quando a diretora Meiruzzi coloca que sai a palavra guia como uma visão dos servidores, como é que a gente orienta quem está desenvolvendo os projetos a fazê-lo da melhor forma possível dentro de uma série de conhecimentos estruturais, de desenvolvimento e regulatórios. O guia é basicamente um resumo do conteúdo que foi dado na capacitação com mais insumos que surgiram da própria capacitação, inclusive quando vocês baixarem o QR Code vocês vão encontrar um fluxograma de como escalonar a dúvida dentro da agência que foi sugestão de uma startup que falou olha gente, está muito legal tudo isso mas eu preciso de um trem fácil, preciso olhar e saber com quem eu falo, como é que eu avanço minha dúvida ou não. E aqui a gente quer realmente deixar os mais sinceros agradecimentos aos servidores da casa que contribuíram com a elaboração desse guia, passando por um processo de contribuição revisão e contribuição para a gente deixar esse conteúdo mais robusto possível o olhar de vocês foi imprescindível para que esse material tivesse a robustez que ele tem hoje e a gente está super feliz de poder anunciar aqui agora porque ele é resultado de meses de trabalho da CEO com a BKIF para que a gente consiga dar esse primeiro passo em capilarizar esse conhecimento a gente entende que o desdobramento principal que fica desse módulo é o conhecimento que a gente precisa ampliar a gente está falando aqui de uma capacitação uma mentoria e um conhecimento que foi posto para um grupo piloto digamos assim depois vai ser interessante também poder ouvir o pessoal que participou da capacitação no próximo painel mas a gente entende que agora o desafio e aqui é um desafio posto até brinquedo gente ninguém sai da Anvisa se não mostrar que baixou o guia colocou no LinkedIn compartilhou nas redes porque a gente entende que esse cenário só vai começar a mudar e a gente só vai sair de diminuir essa simetria entre a academia e o investidor e a indústria farmacêutica e as próprias agências de fomento também que estão investindo em saúde precisam ter essa noção das etapas regulatórias de uma maneira clara para poder alocar esse recurso e saber desse investimento tendo um conhecimento pleno do tempo que demora do investimento que é necessário então a gente está aqui bastante empolgado baixem o guia compartilham faz tudo porque ferramenta para conhecimento só é válida quando ele está na mão das pessoas então na semana passada a gente estava aqui no evento dos Farma Rebife Biominas falando aí da cúpula a cúpula de inovação o evento foi excelente falou muito desses temas também e o Vitor do BNDES falou uma frase que muito me chamou a atenção ele falou olha a gente tem ali o Vale da Morte nos TRLs 3, 4 e 5 e TRL não vou dar spoiler mas os TRLs 3, 4 e 5 mas existe uma trilha posta o vale pode ser difícil mas a trilha está posta e aí o nosso questionamento é como é que a gente equipa esses projetos esses acadêmicos esses startups a estarem preparados para trilhar essa trilha é com conhecimento é com estrutura a gente depois vai entrar um pouquinho nessa frente de estrutura física que precisa estar posta e instalada no país para que esses projetos avancem de acordo com as etapas regulatórias necessárias mas o conhecimento é o ponto de partida base para a gente falar de projetos e desenvolvimento todo mundo já pegou aqui gente o QR Code podemos passar o slide dole uma dole duas quem não mirou o celular por favor pronto e aqui eu acho que aqui a gente entra na parte porque a gente fez a pergunta no começo e eu já vou pedir daqui a pouco que vocês puderem colocar a resposta final só para a gente ver como ficou mas só vou complementar uma coisa do guia a gente preparou o guia com uma linguagem muito fácil que era o objetivo o objetivo quando a gente pensou na capacitação lá em abril foi passar o conteúdo de uma forma que quem não está acostumado com o cenário regulatório conseguisse entender então o conteúdo continua sendo ninguém vai encontrar ali uma resposta específica de um projeto mas vai encontrar o direcionamento as principais RDCs como fazer um questionamento e com quem você tem que falar e quais são os produtos que estão quais são os produtos que estão sujeitos a vigilância sanitária no nosso país os diferentes os diferentes tipos de produtos que são regulamentados então essa é a ideia não sei se vocês conseguem colocar se não por favor então como a gente esperava a maioria das pessoas nunca se for falar o que é TRL quem já ouviu também não conhece muito e algumas pessoas sabem o que é você pode obrigado se você puder voltar para o slide então o que é o TRL TRL é uma métrica que é utilizada que foi criada pela NASA que é utilizada para medir o quanto uma tecnologia um produto está desenvolvido então a maturidade daquela tecnologia daquela inovação e por que o TRL é importante TRL é importante porque quando a gente pensa em inovação igual foi falado aqui diversas vezes hoje tem diversos atores nesse ecossistema da inovação alguns atores falam em TRL outros atores falam em BPF BPL dados não clínicos dados clínicos metade não sabe quem fala de dados clínicos não clínicos BPL BPF não sabe o que é TRL geralmente quem sabe o que é TRL não sabe o que é essa parte regulatória e quais são esses requisitos e quando a gente começou nesse processo a gente também não tinha noção que as duas partes não entendiam o que a outra falava mas foi ficando cada vez mais evidente para a gente que esses dois mundos esses dois pilares tão importantes que eles não falem eles não precisam falar a mesma língua mas eles precisam ao menos entender uma língua do outro então e esse descompasso ele causa tanto impacto porque quando a gente pensa que por exemplo uma agência de fomento ela publica um edital de um TRL 5 vamos supor e a gente já vai entrar no que é cada TRL o que que isso significa saber o que é o TRL 5 as empresas se auto classificam com o TRL elas aplicam para um edital e não necessariamente tanto a empresa quanto a agência de fomento sabem quais são os pré-requisitos do desenvolvimento regulatório dos dados que precisam ser gerados para aquela tecnologia o produto está no TRL 5 então não necessariamente o investimento que está sendo feito está sendo feito numa tecnologia que tem os dados que precisam ser gerados e que vão permitir que o desenvolvimento avance e vire um produto que seja registrado e que traga acesso então se a gente não fizesse alinhamento entre esses atores muito provavelmente vai continuar nesse cenário que a gente vê hoje do investimento sendo feito ele tem que continuar sendo feito mas sendo feito talvez de uma forma em que os atores não se conversam e que o desenvolvimento não avança por falta de conhecimento de uma etapa ou da outra e daí com isso a gente entendeu a necessidade de criar e daí foi uma coisa que a gente mesmo fez interna de criar um de parear o que seria o desenvolvimento regulatório com esse desenvolvimento do TRL e criou o que a gente chama dessa régua de TRL com desenvolvimento regulatório isso é uma sugestão nossa a gente sabe que existem de diversas outras tem do NIA tem de outras agências mas a gente trouxe da melhor maneira possível que a gente entende isso para a realidade do Brasil a partir de que momento por exemplo no TRL 1 quando a gente está com a ideia e à medida que o produto vai avançando regulatoriamente o que a gente precisa fazer para que esse produto avance de uma etapa para outra então para estar por exemplo quando um edital pede um TRL 5 o que que regulatoriamente esse produto precisa ter de dados para que ele esteja no TRL 5 que permita com que o investimento ele passe para o TRL 6 como que ele consegue regulatoriamente passar para o TRL 6 para que isso vire um produto e não fica que a gente não fique como foi falado hoje só naquela publicação científica sem ter de fato um produto no final da cadeia e tendo esse impacto no ecossistema como um todo acho que isso é a principal de tudo que a gente está trazendo com o Guia eu acho que isso é o que tem um impacto maior se a gente conseguir difundir essa linguagem de TRL para quem fala de BPF BPL não clínicos e clínicos e a linguagem de TRL para quem precisa entender o regulatório já é um avanço gigantesco no ecossistema como um todo não e esse dado é super o dado não a informação é super importante e a gente viu um dado recentemente de uma notícia em que 70% de 150 startups mapeadas se autodenominavam ou se identificavam como se estivessem no TRL 7 para cima que aí é o fase 2 a gente falou nossa então está ótimo o ecossistema está maravilhoso e a gente sabe que elas não estão nessa etapa e é justamente por falta de entendimento do que regulatoriamente é necessário para você parear com a etapa de desenvolvimento do seu projeto então a nossa maior aprendizada eu acho com esse processo acho que da nossa parte é justamente o que a Dani falou essa necessidade de a gente às vezes agir como uma tecla SAP entre a academia e a indústria ou a academia e os investidores para a gente poder colocar numa expectativa até de tempo e investimento quais são os próximos passos quanto tempo vai demorar porque a gente ouviu também já o investidor falar onde você vai estar daqui a um ano essa etapa precisa saber e ela precisa levar isso em consideração e o investidor precisa entender quando ele faz essa pergunta tem uma série de pontos e etapas que precisam ser cumpridas para que aquele projeto efetivamente avance então o pessoal está tirando foto essa régua está no guia também ela está um pouquinho diferente a gente fez uma estética já mais com a roupagem do guia mas os conceitos e as etapas e o pareamento é o mesmo então está lá explicando inclusive um pouco mais sobre o TRL o que é cada etapa e como essa proposta se pareia e aí a última etapa do projeto do módulo regulatório depois eu já vou inclusive Norberto já queria te chamar aqui porque eu queria você para dar o seu insight sobre o módulo regulatório como a BKIF acho que é legal acho que todas essas entregas e o filho parido do guia e todas as frentes isso só aconteceu porque o Norberto teve toda essa mobilização com o programa de inovação radical esse é o primeiro primeiro ponto de entrega das outras frentes que vão ser trabalhadas mas a gente entregou a partir da experiência e todos esses esses meses de trabalho e contato com as startups com a Anvisa que foi essencial para todos esses entendimentos corretos das etapas com o ecossistema também do próprio programa de inovação radical a CEO entregou um documento que está com a BKIF depois eles vão aprofundar um pouco mais com 19 pontos estratégicos a serem trabalhados e a gente selecionou só foram cinco são cinco que tem muito a ver com esse momento de hoje especificamente com a etapa regulatória porque como a gente foi vendo todos os pontos do ecossistema que precisam seriam interessantes serem avançados a gente acabou que nos outros 15 pontos não 14 pontos não focou só no regulatório tem interação startup indústria interação com os outros entes do governo mas aqui a gente trouxe quais seriam pontos estratégicos pensando no material que está posto um conteúdo que está feito então gravação do conteúdo da capacitação para difundir o conhecimento então como é que a gente capilariza um conhecimento estruturado a partir de uma demanda posta das startups para o maior número de pessoas e pesquisadores para terem esse conhecimento e aí isso também já está atrelado a conversa da manhã como é que a gente coloca esse conhecimento dentro da universidade numa grade ciências regulatórias interação com o MEC como é que a gente difunde um conhecimento que já está estruturado humildemente mas está estruturado e colocado aqui como uma possibilidade de abrir essa porta de conversa pode acrescentar por gentileza sobre isso também nós tivemos já uma conversa com o Sebrae Nacional e eles tem um programa que chama Cataliza ICT que no ano de 2022 se não me engano eles capacitaram 10 mil pós-graduando em várias universidades no Brasil inteiro mas esse Cataliza ICT ele trabalha uma visão um pouco mais empresarial a fase de empreendedorismo etc ele não entra nessas questões mas não é específica para farmacêutica e não entra nessas questões regulatórias aí o que nós estamos fazendo de provocação para eles como é que a gente pode abrir dentro desse programa deles que tem uma capilaridade muito grande colocar um programa desse já estruturado para a indústria para a cadeia farmacêutica para o desenvolvimento de novos medicamentos aqui no caso a questão dos biológicos como é que eles podem fazer isso o outro que nós estamos discutindo é o Ministério de Ciência e Tecnologia então também como é que eles podem capilarizar esse tipo de informação e atrelado a esse documento ou a essa iniciativa materiais para que o pós-graduando também se familiarize com essa questão regulatória então assim algumas maneiras de capilarizar esse processo a gente já está buscando de uma maneira mais macia massiva massa um monte de gente massiva pronto é isso importante para sair falando para todo mundo gente realização de workshops com atores governamentais para ampliar o diálogo sobre o tema até deixei em verdinho porque é o que a gente está fazendo hoje é fundamental a gente ter esse momento ter essa troca entender quais são as dificuldades e as coisas que já estão sendo operacionalizadas precisam ser ampliadas e não somente como é que a gente amplia e continua esse debate para depois esse workshop que está envolvendo outras frentes outros atores mas acho que essa conexão e usar esse fórum como capitalizador dessa conversa é super importante mais outro também de capitalização a gente está conversando com a Biominas então da mesma maneira que eles fizeram o Inova Fito Brasil que é uma plataforma que foi desenhada já? Isa, vai dar spoiler adeus você fala depois quando ela fala agora não a harmonização do entendimento da régua de TRL que é o que a gente está falando a gente fez uma proposta que pode ser melhorada pode ser também ampliada mas que é imprescindível que seja usada eu acho que a gente coloque as pessoas nessa mesma página para esse entendimento então harmonizar e capilarizar essa frente muito importante para que a gente consiga diminuir um pouco o espaço que existe da comunicação entre essas frentes capilarização do guia informativo e aqui sou eu de novo pedindo a colaboração de vocês baixa, divulga bota no LinkedIn manda para as redes de comunicação de inovação porque ficou muito bom espero que vocês gostem foi feito realmente com muito carinho e muita dedicação para ser uma linguagem acessível e fácil com imagens é para o conteúdo ficar interessante o máximo possível mas ele precisa ser compartilhado é uma ferramenta que só funciona se estiver na mão das pessoas e aí um outro ponto que foi colocado eu só vou citar porque a diretora Meiruzzi já citou na parte da manhã a gente tinha colocado como encaminhamento essa frente de atuação para orientação aconselhamento e direcionamento científico e regulatório para startups como é feito dentro do EMA com um escritório específico dentro da organização da agência reguladora europeia que é voltada para essa frente de atuação com as startups a gente pode entender a melhor forma de ser feito isso se é com tempo em parceria com a Anvisa fora da estrutura da agência mas a gente percebeu a diferença que faz colocar essa informação para os projetos e ter essa oportunidade de troca de entendimento então é como a gente pega uma referência que funciona bem e tenta fazer um modelo que funcione para a nossa realidade aqui para os nossos projetos e para a nossa realidade regulatória e de desenvolvimento maturidade dos projetos sobre o guia só para tem que encerrar também sobre o guia no corporate o ano passado nós fizemos a Anvisa estava lá naquela reunião naquele sandbox nós fizemos com a agência mais investidores e na figura da Patrícia segundo a diretoria estava representada o Fabrício também e a Patrícia fez a provocação falou olha legal reconheçam essa parte e agora vocês o que vocês vão fazer e vão entregar para que a gente tenha startups e projetos mais bem estruturados para que a gente possa conciliar de uma maneira mais fácil não tenha retrabalho enfim aí está aqui a resposta uma parte dela agora a gente precisa trabalhar ali na ponta mas assim aqui é o começo já de uma provocação de uma organização da informação claro e também prioridades eu lembro no ano passado a Patrícia apontou isso para onde a gente começa o que é prioridade para onde eu vou alocar os esforços dos meus servidores se eu preciso falar de todas as inovações que estão chegando então acho que esse também é um ponto importante de estruturar essas áreas prioritárias Gustavo acho que não sei se ele está aqui mas colocou esse ponto também de prioridades então acho que esse foi um pontapé de ambiente que vai se desdobrar eu espero em muitos outros projetos e outras frentes de atuação mas a gente espera realmente que com o material já posto o guia já à disposição usem a gente já consiga ter um amadurecimento das discussões e dos projetos e aí também um próximo passo é a gente evoluir pegar esse conteúdo também que já está posto as startups depois vão poder falar se foi bom se foi ruim quero ouvir o feedback de vocês mas para a gente colocar também disposição gravar pegar esse conteúdo e colocar na universidade bom aí também o céu é o limite para a gente poder colocar a cultura regulatória dentro da universidade dos projetos da indústria quando a gente está falando de early stage e seguimos aí trabalhando arduamente para isso é aquela história vem aí tivemos reunião excelente segunda-feira né Patrícia com dois especialistas norte-americanos sobre esse assunto do regulatório na academia vem aí gente já 5, 6 de dezembro seminário de IFA terceiro seminário internacional de IFA em São Paulo acho que vão ter anúncios importantes lá e aí queria agradecer a CSEI pelo trabalho que vocês fizeram foi excelente foi um embarcar com a gente nesse momento de alto risco encarar o jogo e estamos aqui hoje apresentando um belíssimo do resultado muito obrigado e Flávia se prepare porque tem muita coisa para ser feita ainda é isso obrigado obrigada gente e agora daremos início ao painel 5 experiência das startups participantes sobre o programa de inovação a interação entre academia startups e indústria enfrenta desafios decorrentes de lacunas na comunicação e dificuldades em alinhar as etapas dos projetos neste painel convidamos representantes de algumas empresas e representantes acadêmicos para falar sobre as tecnologias disruptivas desenvolvidas no Brasil e suas aplicações para ampliar o acesso à saúde da população convidamos ao palco Milena Trevisan diretora de drug delivery da Amir Science Luana Raposo diretora executiva da Imunotera Wagner José Fávaro da Onctred e Carolina Caide da Viro Biotherapeutics e para moderar este painel convidamos a diretora adjunta da segunda diretoria da Anvisa Patrícia Tagliari A sua palavra a moderadora deste painel a diretora adjunta da segunda diretoria da Anvisa Patrícia Tagliari Obrigada pessoal boa tarde vou aqui começar compartilhando com vocês a alegria de estar aqui hoje o entusiasmo que eu tenho sentido desde de manhã aliás desde o processo que a gente está discutindo com a equipe a ideia de termos esse momento tão importante tão valoroso para contribuir para o ecossistema brasileiro de inovação então não sei se é compartilhado com vocês essa sensação mas digo aqui que para mim é realmente muito proveitoso muito boa estar aqui com vocês hoje gostaria então de de começar falando da perspectiva de como servidora da Anvisa e quando a gente tem essa oportunidade de contribuir muito diretamente para a inovação para o desenvolvimento para o crescimento do país isso é algo que motiva qualquer servidor público então estar hoje aqui com essa possibilidade de conversar com vocês entender um pouquinho mais a realidade de vocês enquanto servidora da agência para a gente conseguir projetar a nossa atuação quais são as oportunidades que de fato temos enquanto reguladores de ter uma melhor interação de dar mais informações de ser mais transparente a gente ouviu muito falar de ambiente amigável então vai ser ótimo a gente poder trabalhar então vai ser muito bom poder conhecer um pouquinho da realidade de vocês do trabalho de vocês dos avanços da trilha que percorreram até aqui para que a gente consiga compreendendo melhor poder também ter uma maior atuação então não vou a gente está com o tempo muito contadinho não vou usar mais do meu tempo como moderadora fazendo qualquer consideração da minha parte deixe-me já partir pedindo para que cada um de vocês tome a palavra eu entendo que vão fazer uma apresentação muito breve também da realidade das inovações que desenvolveram dos processos do caminho que percorreram e aí a partir daí a gente parte para uma interação um pouco mais direta previamente a esse painel foram enviadas algumas perguntas já vou mencionar as perguntas para que na medida do possível enderecem também nas falas de vocês e a gente tem uma oportunidade de debater no final caso ainda tenhamos tempo então os questionamentos que foram enviados foram como a tecnologia desenvolvida por vocês pode impactar na saúde pública do Brasil e se a sua tecnologia tem relevância mundial então agradecemos ouvir sobre isso depois também como vocês sugerem para a Anvisa se aproximar desse ambiente de inovação radical quais são as oportunidades quais foram as dificuldades enfrentadas para a gente tentar endereçar de alguma maneira claro que a Anvisa tem limitações de recursos humanos como todos sabem mas temos muita vontade de procurar essas soluções inclusive parcerias para poder favorecer então esse movimento da inovação radical no país e por fim como poderia construir uma relação madura para o estabelecimento de um ambiente inovador essas foram as perguntas que foram enviadas e já passo então para a Milena por favor será que eles vão colocar os slides não sei pessoal da mesa se puder colocar a primeira apresentação da Milena eu agradeço a primeira apresentação Obrigada. Certo, eu vou iniciar então enquanto eles vão colocando os slides para todo mundo ter acesso. Meu nome é Milena Pelegrino, eu sou diretora e rede dos estudos pré-clínicos da Mir Science Therapeutics. Nós somos uma startup fundada em 2019 e nós temos como objetivo, nós nos colocamos como uma plataforma de desenvolvimento de fármacos à base de microRNAs com o objetivo de inibir alvos terapêuticos. A nossa plataforma tem início nos estudos de bioinformática e acompanha todos os processos até o início dos estudos clínicos. O nosso portfólio hoje é composto por três drogas e eu vou apresentar um pouquinho para vocês do programa que a gente tem hoje mais avançado, que visa o tratamento da sarcopenia. A sarcopenia, por definição, ela é a perda da massa muscular e da força relacionada ao processo de envelhecimento. A gente sabe, tem diversos estudos comprovando isso, que após os 30 anos a gente perde 1% da massa muscular ao ano. E com o passar do tempo a gente chega a uma prevalência de sarcopenia de 27% na população com mais de 60 anos. E essa prevalência avança até 50% na população com mais de 80 anos. E até faço um link com a primeira pergunta, que é a importância disso na saúde pública, uma vez que a sarcopenia é muito presente. Os dados, os números de indivíduos no Brasil alcançam até 7 milhões de indivíduos hoje, em 2023. E com o crescimento constante da população demográfica mais idosa, esses números tendem a chegar a 10 milhões de pessoas em 2050. O que é parecido com a população de Portugal. As consequências da sarcopenia, elas vão muito além, talvez, do que a gente veja no dia a dia. Incluindo consequências moderadas e severas, como o aumento de quedas e fraturas. Um período maior de hospitalização, e essa hospitalização muitas vezes requer ventilação mecânica e cuidados mais intensos. E também uma mortalidade de curto prazo e longo prazo mais elevada. Com isso, a solução que nós trazemos é uma molécula, e aqui estão os slides. Então, aqui eu estava mostrando os dados de sarcopenia. E a nossa molécula se chama MT29. Ele é um oligonucleotídeo antissenso. Então, a gente se coloca nas terapias emergentes que estavam sendo discutidas pela manhã. E ela inibe os genes responsáveis pela atrofia muscular. Permitindo, então, a reversão do quadro do paciente. Nós estamos agora, no TRL, finalizando o 4, indo para o 5. Iniciando a nossa trajetória regulatória. Então, toda essa discussão é muito estratégica para o momento da empresa que a gente está. Esse é o nosso time. E eu agradeço muito pela atenção de vocês. Está ótimo, Luana. Obrigada. Milena. Muito bem. Obrigada, Milena. Luana, por favor. Sua fala, sua apresentação. Será que eles vão colocar agora? Já começo. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite. Para mim, é uma honra estar aqui conversando. Podendo apresentar a imunotera para vocês. Também é uma satisfação muito grande ver a discussão de inovação dentro da Anvisa. Realmente, eu custei para ver essa cena, né, Carol? Muito bom. Porque a gente sabe, a inovação no Brasil tem que acontecer. A gente não pode mais ficar na vanguarda do mundo. Tem muita pesquisa boa sendo feita, muita ciência de qualidade. E, realmente, a minha inquietação é realmente ver projetos super promissores nas universidades, mas ficando na bancada em papers. Então, a gente só está querendo ser mais uma das empresas, ao lado de tantas boas aqui que eu estou hoje, ver essa translação clínica de um produto promissor na bancada. Então, eu sou Luana, sou atualmente CEO e cofundadora da imunotera. A imunotera, ela está contribuindo hoje para uma nova era de vacinas terapêuticas. Só para contextualizar, porque muita gente não está, de fato, sabe esse conceito, né, que é diferente de vacinas preventivas. As vacinas terapêuticas, elas fazem parte de um rol de imunoterapias, que é onde a gente consegue aumentar o poder do sistema imune para combater uma doença que já existe. Então, por exemplo, o câncer. E no caso das vacinas terapêuticas, elas estão direcionadas para eliminar células infectadas e com diferencial de induzir uma memória imunológica, impedindo, então, recidivas e metástases de doenças. A imunotera nasceu na Universidade de São Paulo, em 2016. Foi fundada por mim e por mais duas colegas de laboratório. A gente é bem clichê, exatamente isso. Vi o projeto acontecendo, resultados muito bons, em relação até a outros pesquisadores no mundo todo. Por que não empreender, né? Doida, né? Porque realmente é um caminho, uma jornada muito árdua. Mas eu acho que a gente vai conseguir, sim, passar essa... ultrapassar os muros da universidade. E o objetivo, primeiro, era um novo tratamento para o câncer causado por HPV. O HPV é um vírus que é responsável por 5% de todos os casos de câncer. O principal deles é o câncer do colo uterino, mas ele também causa a maior parte dos tumores de cabeça e pescoço e câncer anal. Especial, o câncer do colo uterino ainda é um problema de saúde pública, apesar das vacinas preventivas. Um dos motivos é a baixa cobertura vacinal. Então, apenas um terço da população alvo está sendo vacinado. E, com isso, a gente tem 300 mil mortes de mulheres todos os anos por nenhum câncer que pode ser prevenido. E cerca de 90% dessas mortes acontecem em países em desenvolvimento como o nosso, infelizmente. E aí, por conta disso, a OMS lançou uma iniciativa global para ser implementada em 2030, onde um dos pilares é tratar 90% das mulheres que são diagnosticadas com lesões precursoras ou câncer do colo uterino. E aí, a gente entra com a Teracet, que é uma vacina terapêutica direcionada para doenças causadas por HPV, incluindo o câncer do colo uterino. É uma proteína recombinante, injetável, de fácil aplicação, como a vacina mesmo, tratamento com duas doses, e que representa uma alternativa à cirurgia em pacientes diagnosticadas com lesões precursoras ou câncer em estágio inicial. Baseada em resultados pré-clínicos, a gente viu um sinergismo com a quimioterapia, podendo, então, beneficiar e aumentar a eficácia dos tratamentos convencionais. E vimos proteção contra recidivas de tumores. Recentemente, a mesma versão da proteína recombinante na forma de RNA mensageiro teve resultados ainda mais promissores. Os resultados foram publicados na revista Science and National Medicine, foi capa da revista ali, são células infectadas por HPV, lindas, né? E com a participação da Kathleen Caricó, que foi, Caricó, na verdade, que venceu o Nobel de Medicina esse ano, se vocês devem saber. Então, para mim, é um privilégio estar aqui hoje. Finalizo só dizendo que, além da parceria com a USP, nós somos atualmente incubadas na incubadora do Hospital Albert Einstein, e que possivelmente vai nos apoiar nos estudos clínicos em breve. Então, eu agradeço a atenção de vocês e gostaria de já responder as perguntas, né? Então, a primeira, acho que a pergunta já está respondida, do impacto global que isso tem e do direcionamento que a gente está junto à EMS. Agora, respondendo as outras perguntas, acho, assim, eu vim aqui hoje, na verdade, com exatamente a ideia que foi proposta hoje. Então, fico feliz de ter realizado uma ideia que eu tinha de realmente aproximar as startups da Anvisa em coisas simples. Vocês acham que a gente quer coisas mirabolantes? Basta realmente uma mentoria individualizada. Porque a gente sabe que os guias existem, às vezes estão ali, mas cada projeto aqui tem as suas particularidades. E, às vezes, muitas vezes, técnicas. Então, que a gente não consegue responder lendo um guia e vendo uma sugestão de experimento. Nem todos os experimentos propostos para o guia para você seguir um caminho regulatório funcionam para nós. Então, você pensar em farmacocinética para medicamento sintético, vioral, é muito fácil. Então, todo mundo sabe do protocolo. E para biológico? Então, qual é o tempo de meia-vida da minha proteína? Provavelmente, ela não vai ser eliminada. Ela vai ser endocitada, processada antes. Então, como é que eu vou tratar um experimento desse com um produto que é diferenciado? E que a gente não tem hoje nenhum aprovado para os humanos, por exemplo, vacinas terapêuticas. Então, o que a gente sentiu do Programa de Inovação Radical, agora puxando a saídinha para vocês, que, de fato, foi... Nós tivemos o privilégio de ter essa mentoria individualizada, contando o nosso caso, as particularidades da molécula e perguntas respondidas que eram praticamente existenciais, assim, da nossa empresa. A gente falou, nossa, a gente tirou um peso das nossas costas depois das mentorias, que é, nossa, eu achava que era isso, estava completamente errada. E isso é bom, porque a gente não pode errar. A gente vai gastar 10, 12 anos, alguns milhões de reais para errar e não chegar a lugar nenhum. Então, isso não pode acontecer, diferente de uma empresa de digital real. Faz um aplicativo, não dá certo, ele aprimora, faz outro, tudo bem. Nossa, não, a gente vai com o mesmo MVP durante muito tempo, torcendo para não errar. Então, acho que isso foi realmente muito bom. E essa aproximação, deixa eu retomar a minha resposta, essa aproximação, então, da startup com a Visa, seria realmente para tirar dúvidas. Um chatbot poderia resolver a priori, mas depois coisas mais específicas para direcionar a gente nas decisões estratégicas, dos estudos não clínicos, começando, que sejam... Claro que assim, a gente pergunta para a Visa, a gente pode perguntar, posso fazer esse experimento? Claro que a Visa vai falar. Sim, faz desse jeito. Mas, além, isso está escrito no guia. Então, faça o experimento assim, com uma espécie roedora, uma não roedora, tudo bem. Mas e se a gente fizer dessa maneira? Será que a gente vai ter uma aprovação lá no futuro? Claro que a Visa não vai falar sim ou não, porque depende dos resultados. É o famoso depende, né? Mas uma garantia para mitigar o risco, sabendo que, se você for nesse caminho, for para o caminho A, e você tiver resultado X, sim, você vai ter aprovação. Então, a gente vai caminhar para essa linha. Então, vai ter realmente um direcionamento de como seguir para evitar erros e, depois, problemas com o investidor. Acho que é isso que eu gostaria de falar. Então, fico feliz de realmente ter essa iniciativa do escritório. Acho sensacional a ideia. Acho que é mais do que eu estava pensando, na verdade, estava pensando em mentorias individualizadas, além das que já existem, de conversa direta com a Anvisa. Mas um escritório que acompanhasse a mesma pessoa, por exemplo, acompanhando do começo dos estudos não clínicos até, por exemplo, a aprovação do estudo clínico, seria muito bom. Porque aí você tem uma opinião, é opinião constante, não é um que vai, depois, um outro revisor que vai chegar e vai pedir outra coisa, outro experimento. Então, um direcionamento mais alinhado para as estratégias da empresa. Obrigada, atenção de todos. Obrigada, Luana. Luana e Milena apresentaram, realmente, iniciativas muito importantes, muito relevantes. Enquanto regulador, representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma alegria a gente perceber os movimentos todos que estão sendo trilhados por mulheres, devo dizer, que é uma alegria dupla saber que temos mentes brilhantes femininas à frente desses processos. e eu acho que a Luana trouxe também aspectos muito relevantes que precisam estar muito vivos na mente de nós, reguladores. A inovação, ela sempre acontece primeiro. A ciência regulatória, ela precisa ser desenvolvida para acompanhar a inovação. Então, hoje a Anvisa não tem todas as soluções para todas as perguntas que vão ser apresentadas, porque, de fato, a inovação, ela vem primeiro. Mas a autoridade reguladora, ela realmente precisa entender aquela inovação e precisa criar essa ciência regulatória que vai dar o suporte necessário para que os avanços aconteçam. É algo desafiador. A gente sabe que grandes autoridades reguladoras enfrentam esse desafio diário. Então, a gente observa que a FDA tem uma linha muito específica de acompanhamento dessa inovação, que tem um time da FDA desenvolvendo justamente com a inovação, ela desenvolve o racional, a ciência regulatória por trás, que vai apoiar, que vai dar a segurança necessária, dizendo, olha, esse teste, não é esse teste, desenha assim, não desenha assim, é algo inspirador. A gente sabe que EMA também tem essa mesma abordagem. Para as autoridades reguladoras, é um desafio, é apaixonante. E como viabilizar esse desenvolvimento da ciência regulatória para e passo com a inovação. Existem algumas iniciativas internacionais, existe o Fórum de Ciência Regulatória, que é também coordenado pela FDA, que a Anvisa participa. Então, aproximar dessa realidade, das nossas startups, ainda que a Anvisa não tenha soluções, as perguntas que eventualmente sejam apresentadas, existem caminhos já postos que a gente pode aprimorar esse canal, inclusive com a parceria com outras autoridades reguladoras, e há também um desafio a ser percorrido aqui pela própria agência. Por favor. Sim. Obrigada para você. Até me lembrou que eu fiquei muito feliz de ver no painel anterior, no painel anterior da manhã, e justamente isso, se a gente não tenha o conhecimento na academia, na universidade, sobre a questão regulatória. Para você ter uma ideia, essa linha de pesquisa que eu apresentei, ela existe desde 2004. Então, a gente vai fazer 20 anos em que essas vacinas terapêutas estão sendo desenvolvidas na universidade. Nosso esforço já vai fazer sete anos, e a gente ainda não chegou no estudo clínico para a gente conseguir. A gente conseguiu uma prova de conceito em pacientes, que já foi um suor, realmente, para conseguir, fez parceria com o HC, então a gente conseguiu fazer, não vou contar aqui detalhes, mas uma estratégia diferente para ver a evidência clínica em pacientes, que foi o que ganhou peso para a nossa empresa desde então. Mas não é qualquer um que consegue, e eu não consegui sozinha, longe disso, na verdade, não faria nada disso sozinha, precisa da colaboração de vários players. Então, ali tem startup, tem a universidade, o professor da universidade, que ele tem que estar super aberto à inovação, isso é muito importante. os hospitais e a parte privada de investimento, que é isso que falta. E o regulatório é só a cerejinha do bolo, para a gente ter esse conhecimento. Por que eu digo isso? Porque a gente perdeu, perdeu, de 2004 até 2016, estão 12 anos, fazendo experimentos que não têm nenhuma garantia, nenhuma certificação regulatória. Então, provavelmente, não vão conseguir entrar em um dossiê. Ele entrou em papers, então, assim, teve a revisão, ele tem a sua credencial acadêmica na reproduzibilidade, nos resultados, mas o laboratório no IBPL não tem certificação em metro. Então, faz o que com esses dados? Joga fora? Então, isso não acontece só comigo, acontece com todas praticamente as pesquisas. Então, acho que a mudança também deve começar de baixo e, como foi dito aqui, tem que ser em paralelo. Então, vai, a gente vai tentar daqui para frente ser diferente e tratar das empresas que ficaram nesse limbo como a minha, de que não tinham conhecimento e agora estão correndo atrás do prejuízo. Perfeito. E eu me lembrei aqui com a fala que vocês tiveram que, recentemente, eu li um dado do FDA que eles têm, um dos mecanismos que eles têm é aquela pre-meeting, que é uma reunião onde você traz só o seu desenho experimental. E eles trouxeram um dado, se eu não me engano, dos últimos 20 anos que quem passou por essa reunião levou sete anos no desenvolvimento e quem não passou, uma vez que esse passo, não é obrigatório para o processo deles, levou 12 anos. Então, teve, por conta de uma reunião que eles já colocam que levou uma hora, você consegue reduzir em cinco anos em desenvolvimento, isso, para mim, me chamou muita atenção. E eu penso em que outros mecanismos a gente consegue aproximar e o quanto a gente consegue avançar. E, às vezes, é como a Luana comentou, é você, às vezes, investe muito tempo num caminho que não está correto e aí você tem que refazer isso, leva tempo. No estudo que eu estou citando, eles não colocam o dinheiro, o investimento desses cinco anos adicionais. Então, a gente precisa só imaginar. Mas, para empresas como a nossa de startups, essa diferença pode fazer muita, ser muito significativa na trajetória da empresa, cinco anos e todo esse investimento relacionado. Certeza. Ótimos pontos. Deixe-me já chamar aqui para o debate, primeiro vou passar para o Wagner para também fazer a sua fala inicial e logo depois a gente segue com essas discussões de expectativas e possibilidades. Bom, meu nome é Wagner Fávaros, estou como docente na Universidade Estadual de Campinas, sou professor associado lá. Então, eu sou um professor que teve que migrar um pouco para o mundo corporativo. Então, não é muito fácil isso. E tem algumas, como professor da academia, eu tenho algumas algumas colocações, como já foi falado um pouco lá tarde, pela manhã, sobre o que precisa, o que falta para a universidade. Ouvindo um pouco a Luana agora, a pesquisa que tem há 20 anos, a nossa tem 17 anos. Então, o caminho foi árido, hoje nós conseguimos com a mudança da lei, com o novo marco regulatório da inovação, nós conseguimos com que a universidade pudesse mudar a sua política e permitir diminuir risco para o investidor. Qual que era o grande problema da universidade no passado? É que se fazia de tal e todo o risco ficava com o empreendedor, com a farma, que tem que acreditar que aquele documento vai funcionar. E ele tem o risco do mercado, tem o risco da tecnologia e com a... e tem uma política que, na verdade, a universidade não podia licenciar um ativo para um servidor dela. Então, hoje, com a nova lei de inovação, é possível com que o inventor faça parte desse modelo de uma startup, de uma spin-off e consiga dividir o risco com a farma ou até mesmo com o investidor. E foi essa a nossa luta, o nosso foi o primeiro case dentro da Unicamp onde os inventores fazem parte de um negócio. Existe uma política autorizada pela reitoria, pelo conselho universitário, que permita com que o professor participe disso. E foi nessa pesquisa que nós fizemos... Só... Tem um passador aqui. Há 17 anos, na verdade, que nós iniciamos... que nós iniciamos a nossa pesquisa. Então, o nosso produto é uma imunoterapia sintética, semissintética, que modula os receptores do sistema imuninato. E o nosso alvo foi o câncer de bexiga, é o nosso tumor primário, o nosso tumor de eleição. O nome científico que está nas patentes é modificador de resposta biológica complexo de fosfato inorgânico 1. Isso é coisa de cientista, ninguém guarda isso. E aí, nós criamos uma logomarca chamada Oncotera, de Oncotera Art. Bom, ao longo... Essa é a nossa equipe inicial, hoje nós temos um grupo investidor que está nos apoiando nessa nossa jornada. Então, essa pesquisa começou comigo e com o professor Nelson Duran, que é do Instituto de Química, um dos maiores recordistas de patentes que nós temos. E, depois, os nossos alunos, ex-alunos, como o professor João Carlos Alunson, é um médico urologista. O doutor André é um professor também da academia da Unesp Jabuticabal, da área da veterinária. Bom, essa molécula, na verdade, ela tem uma parte proteica que estimula os receptores do sistema imuninato, em especial o TOL-like 4 e TOL-like 2, mas ela tem uma parte inorgânica que carreia essa proteína que também tem essa capacidade de estimular esses receptores do sistema imuninato. e essa parte inorgânica que é a grande inovação, que acaba estimulando esses receptores. De maneira geral, nós produzimos o insumo farmacêutico ativo e aí é a nossa primeira dificuldade. É como fazer isso no Brasil? É como escalonar? É como produzir, escalonar aqui? Onde a nossa indústria está sentada num caminhão de dinheiro para fazer genérico e biosimilar e tem um risco para investir num produto novo desse que tem que parar uma linha de produção para produzir algo novo. E aí, nós começamos, nós temos um laboratório na Unicamp que, na verdade, tem boas práticas de laboratório, tem boas práticas de fabricação, onde nós começamos a desenvolver os nossos estudos, os estudos pré-clínicos em modelos animais, duas espécies corredoras, uma não corredora e aqui faça um parênteses, por favor, fechem os ouvidos. Nós temos uma formulação dessa molécula para a medicina veterinária. Então, nós fizemos um ensaio veterinário, nós não usamos os cães como cobaias. Então, hoje, essa imunoterapia é a primeira na medicina veterinária no mundo a ser usada, principalmente em câncer de bexiga. Então, não vou passar, nós fizemos, aqui nós temos as nossas publicações, mas devo deixar claro que esse é um grande problema dentro da academia. O que o pesquisador sabe fazer? Publicar paper. E aí, ele perde inovação. aqui, nós fizemos essas publicações depois que nós depositamos as nossas patentes e tivemos as patentes concedidas. Isso, para a medicina humana, é terrível, porque como que eu faço uma prova de conceito que eu vou levar no hospital, a primeira coisa que o médico fala, e eu sou da área, eu falo assim, cadê o paper? Como é que eu vou colocar isso num doente? Qual é a segurança que eu tenho para colocar isso num doente? Então, foi muito difícil essa trajetória de nós chegarmos lá. Enfim, aqui também, depois que nós tivemos essas patentes depositadas e concedidas, nós começamos a publicar os nossos resultados. A primeira patente, vocês estão vendo, no Brasil, foi depositada em 2017, mas concedida em 2022, para a fármaco. Quer dizer, tá bom, tá bom, mas poderia ser melhor. Agora, a segunda, a patente à direita da brasileira foi depositada em 2021 no SPTO e concedida, perdão, foi depositada em 2020, concedida em 2021 e as outras, outras três foram depositadas em 2021 e concedidas agora em 2023. Então, e na europeia a mesma coisa. Hoje nós temos quatro patentes concedidas nos Estados Unidos, duas patentes concedidas na Europa e uma no Brasil. Por que nós fizemos isso? Por que Estados Unidos? Por que Europa? Porque são os grandes mercados de imunoterapia hoje e esse é o cartão de visita para você abrir interlocução com o FDA. Ou seja, nenhuma CIDEMO, nenhum investidor americano abre conversa se pelo menos você não tem uma patente concedida lá. O nosso carro-chefe, o João, eu vou encerrar a minha fala, é um problema de saúde pública que nós inventamos não só no Brasil como em qualquer parte do mundo, em especial nos Estados Unidos, é o câncer de bexiga no músculo invasivo. O tratamento para esse tipo de tumor requer ressecção, cirurgia, ressecção da lesão e uso de onco-BCG. O problema que nós temos hoje no Brasil só uma instituição que produz onco-BCG, que é a Fundação Ataufo Paiva, que tem os seus lotes de produção muitas vezes descontinuados. E esses pacientes ficam à deriva. São pacientes que vão evoluir fatalmente, progredirem e vão evoluir para a cistectomia radical. O problema da cistectomia radical é uma cirurgia mutilante que tem um enorme índice de comorbidades. E aí nós temos um grande problema no mundo. O que fazer com esses pacientes que não têm uma doença metastática, não têm uma doença musculo-invasiva e que não têm condições clínicas de retirarem a bexiga ou não querem retirar a bexiga? O que fazer com esses doentes? Onde a quimioterapia fala em 80% desses casos? Foi nesse cenário que nós fizemos como a Luana falou no caso dela, onde o câncer de bexiga é um dos tumores mais caros para qualquer sistema de saúde. 4 bilhões de dólares nos Estados Unidos gasta o tratamento do câncer de bexiga. E uma condição, hoje o mundo vive uma condição médica não atendida para esse tipo de tumor. O que nós vamos oferecer que tem a melhor evidência científica que o próprio Onco-BCG que existe desde 1976. Grande problema, 50% dos pacientes falham no tratamento de Onco-BCG. Sendo melhor, mais de 50% falham. E foi nesse cenário, numa prova de conceito que nós fizemos em pacientes que já tinham indicação de estectomia, mas não era uma doença metastática, não era uma doença muscula invasiva. Aqui é um recorte de 44 pacientes, 30 homens e 14 mulheres que fizeram um esquema de aplicação dentro da bexiga e também intramuscular, passar rapidamente aqui os dados. Os nossos dados ao final de 24 meses de seguimento desses pacientes, 72,7% não apresentaram recidiva. O endpoint primário para esses pacientes foi a resposta patológica completa e a sobrevida livre de recidiva. E a duração da resposta e a segurança como os endpoints secundários. Com relação à sobrevida livre de recidiva, uma média de 21,4 meses e uma duração de resposta de 429 dias. Em relação aos efeitos colaterais, 61,45% dos pacientes apresentaram efeitos de graus 1 e 2 e 11,4% de graus 3 e 4, mas todos os pacientes tratáveis que não precisaram de internação, não deixaram o protocolo. O que eu quero dizer é que boa parte desses pacientes que teriam a cittectomia como indicação não precisaram fazer a cittectomia e preservaram a sua bexiga. Com isso, nós, na maturidade da tecnologia, isso aqui é um reconhecimento que nós tivemos em vários prêmios, publicações, mas o maior é essa foto que tem do lado aqui o doutor João, urologista, no Congresso Americano de Urologia, ao lado do doutor Ashish Kamak, a maior autoridade em câncer de bexiga do mundo, do MD Anderson, o doutor Ashish Kamak fez um artigo de opinião sobre quais são as inovações em imunoterapia para tratar câncer de bexiga. E aí ele cita a nossa imunoterapia como uma das inovações. Demorou para o brasileiro enxergar e o americano viu. Hoje, o Ashish Kamak é um dos nossos revisores, está no nosso board e inclusive nos assessorou para ir até o FDA e hoje o Oncoterad nós estamos em interlocução, nós fizemos uma reunião com o FDA que em duas horas enquadrou a nossa condição com uma doença, um programa chamado Orphan Drug Designation, que é doença ou condição que afeta menos de 200 mil americanos e essa condição por câncer de bexiga é. Então, só para mostrar um pouco da nossa evolução e para finalizar a minha fala, o que que falta na verdade, o que que... o problema não é a Anvisa. Eu acho que existem adequações, como a doutora Meriusi falou, eu acho que o que a Luana disse também, eu queria complementar a fala dela, nós vamos perder tudo aquilo que nós fizemos? Eu acredito que não. Eu acho que isso poderia ser usado, a etapa regulatória não deve ser perdida, mas isso não deve ser desconsiderado, mas pode servir como um elemento talvez para diminuir o N, para diminuir etapas, eu acho que a Anvisa diante dessa inovação poderia pensar, principalmente o nosso gargalo aqui que o Norberto sabe bem que é a produção de IFA no Brasil. Hoje, por que que nós estamos buscando fora? Porque nós não conseguimos produzir aqui. E o que que precisa na universidade para isso? Eu acho que a gente precisa ter uma política nacional para a inovação radical que venha de cima. Onde vai congregar a universidade, vai enquadrar CRO, CDMOs, Anvisa, Ministério da Saúde, a gente precisa de uma política nacional para isso. Professor da universidade faz pesquisa científica. A gente precisa criar junto a CAPS, NPQ, pesquisa regulatória que não vai ter dois anos, três anos para acabar com a pesquisa que ele tem que publicar. Então, essa é a minha fala. E, para finalizar, eu só acho que a gente precisa criar um ecossistema mais atrativo para nós e que o investidor tenha menos medo. hoje, o empresário brasileiro está sentado no caminhão de dinheiro e ele quer ficar rico hoje. E inovação radical não é assim. Obrigado. Obrigada, Wagner. Ótimos pontos, ótimas colocações. A gente está com um tempo bem curtinho, mas eu preciso passar para a Caroline para ela poder também compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, da sua trajetória até aqui. queria agradecer imensamente a oportunidade e muito humildemente contar um pouco da história. É um pouco diferente, eu trouxe dois slides, eu não vou fazer o pitch clássico, porque eu acho importante para essa discussão. E aí, então, eu estou colocando a história da Vário. Então, eu sou bióloga de formação, estudei biologia na Universidade de São Paulo, depois mestrado, doutorado e sempre estudei desde quando entrei na iniciação científica os tumores do sistema nervoso central. Então, são tumores cerebrais, no nosso caso, a gente focava em tumores pediátricos, mas também com esse viés, claro, a gente também tem os tumores adultos, são doenças que não têm alternativa, no Brasil, média 11 mil pessoas morrem há um ano, é uma sentença de morte quando você é diagnosticado. E o pediátrico ainda um pouco mais triste, porque são crianças de zero a quatro anos. Então, aí tem a minha trajetória na academia, e eu já quero levantar a discussão que foi falado aqui. Então, em 2018, quando a gente teve a epidemia do Zika, a gente viu a oportunidade de transformar o Zika em uma coisa boa. Será que pode sair alguma coisa boa do Zika? A biotecnologia faz isso. E a gente conseguiu ver a possibilidade de transformar aquilo em produto, utilizando as características que ele tinha, esse tropismo que ele tinha para o cérebro, mas agora para destruir os tumores cerebrais. E isso através de pesquisa, pesquisa brasileira. E essa pesquisa, a gente testou em tumores de pacientes brasileiros, que foi a capa da Cancer Research, que teve uma repercussão muito grande, porque foi uma descoberta, nós fomos o primeiro a ver esse potencial do Zika em tumores pediátricos do sistema nervoso central. E depois a gente foi para cachorro, aí já era meu pós-doc em 2020. Também paper. E ali, depois daquela publicação, que a gente chegou a tratar alguns cachorros para entender se realmente tinha um efeito, poderia ser transformado em uma droga. Muitos pacientes vieram falar com a gente, foram atrás da gente na universidade. E aí, minha angústia, como transformar paper em produto, que é o que foi falado aqui pela manhã. eu era uma aluna de pós-doc. Quem que vai, como que eu faço isso? Não tive aula de nunca, vou empreender, nunca tive essa ideia, eu queria solucionar um problema que me incomodava muito, que era o sumor do sistema nervoso central. E, bom, a Anvisa, a Anvisa, ela vai aprovar um possível produto. E eu, com toda a minha ingenuidade, dei um Google, literalmente, tentei procurar os canais de acesso, encontrei várias páginas na internet. E, para minha surpresa, em duas semanas, eu consegui um relatório com Anvisa. E eu tinha paper, era uma aluna de pós-doc. A gente estava ali com a empresa, mas ainda sem tomar coragem de qualquer estratégia que a gente vai fazer. E a sua primeira fala, nessa empolgação, para minha surpresa, eu encontrei no primeiro relatório com Anvisa. A primeira frase, que eu não vou esquecer, no agente de vocês, foi parabenizar a pesquisa que tinha sido feita. Ou seja, ele tinha lido meus papers e ele falou, parabéns, como que a gente faz isso acontecer? Então, eu fui pedir ajuda e ele, na verdade, como que eu faço isso acontecer? Então, foi uma conversa muito boa. Apresentei a dificuldade que a gente trabalha com o vírus oncolítico que tem, na época, em 2020, tinha uma única droga aprovada no mundo, que é no FDA, que é um vírus ativo, seguro, mas ativo, que destrói tumores. E tem uma droga aprovada no mundo, no FDA. Depois, em 2021, foi aprovada a segunda droga para a glioblastoma no Japão. E ali, foi uma discussão muito interessante que ele apontou os pontos, a visão de vocês, sempre muito motivadora em relação à inovação que estava sendo feita ali. e ali a gente decidiu então a estratégia da empresa. Eu acho que esse é o recado importante. Ali eu decidi abrir mão do meu pós-doc e finalmente assumi a posição como executiva da empresa. E toda a estratégia de... A estratégia mesmo da empresa foi feita a partir de tudo que tinha sido falado naquela reunião. Depois a gente fez uma segunda reunião. Quando a gente avançou um pouco mais, novamente, várias dicas foram dadas que, de novo, redirecionou a estratégia da empresa. Hoje, em 2023, a gente tem já três patentes depositadas na SPTO. A gente está avançando com o escalonamento da droga. A gente tem um... Agora posso passar aqui. Isso. Então, a nossa tecnologia, essa linha de tecnologia, ela foi idealizada depois da reunião com a Anvisa. Então, a gente desenvolveu um processo em que ele é completamente controlado em cada etapa. Então, a gente colocou o vírus dentro de um plasmídeo. Agora eu vou para a ciência. A gente produz esse vírus modificado ali. A gente faz todas as modificações. A gente brinca de lego no vírus, tira pedaço, coloca pedaço. Produz esse RNA na célula, ou, desculpa, no tubo de ensaio e depois coloca na célula, que é a nossa fábrica, que vai produzir o vírus modificado. Que também foi uma dica da Anvisa no sentido de que isso é sintético, não é sintético. Então, essa estratégia foi construída em parceria e os resultados pré-clínicos mostram que o vírus modificado que a gente gera, que ele é 100% sintético e que tem todo um processo controlável, que é escalonável semelhante à vacina, que também foi algo que foi colocado pela agência, precisa ser acessível, precisa ter uma possibilidade também de ser colocado no SUS. E ele é semelhante ao Zika da natureza. Então, ali mostra, em cima, você vê os tumores antes do tratamento e depois com o tratamento que remessou total. E o resultado da gente conseguir fazer essa tecnologia que é fruto, então, de uma... que eu acredito que é o sucesso da empresa justamente isso, essa conversa muito próxima com a agência, que ajudou a gente a delinear a estratégia. E hoje a gente tem três frentes que são plataformas todas baseadas na engenharia genética do Zika. A primeira plataforma pensando em vírus oncolítico, então, para tratar tumores, então, ali, primeiro, que é onde a gente está mais avançado, que é tumor do sistema nervoso central. A segunda é em tumor de mama, que já foi uma descoberta dentro da VARO. E a outra plataforma, que também foi uma descoberta dentro da VARO, é transformar o Zika num vetor viral para a terapia gênica. E a gente já viu, fez a prova de conceito, viu que isso é possível, e principalmente para a entrega de drogas no sistema nervoso central. Então, esse é o panorama geral da VARO, a gente quer entrar no clínico, está planejando junto com a SEIL também, que essa caminhada, sempre, eu sei que vocês gostam de ver o TRL em linha, mas para mim isso é um ciclo, porque eu tenho que trazer a dificuldade lá da frente para agora, para eu poder mitigar os riscos. Então, vejo isso com ciclo e com essa interação sempre próxima com a Anvisa, com os investidores, para a gente poder ter um caminho com menos riscos. Essa é a história da VARO. Obrigada. Muito obrigada, Carolina. Deixe-me dizer aqui, agradecer muito aos nossos participantes desse painel. O nosso tempo esgotou, tomei nota das falas que fizeram aqui em termos de sugestões, de expectativas também, da boa experiência que teve aqui a interação com a Anvisa. E é uma discussão que não se encerra aqui. A gente colhe informações, a gente está nesse momento muito especial, projetando nossas atuações futuras, nossas futuras interações também. Então, agradeço demais a presença de vocês, compartilhe, compartilhar com a gente um pouquinho da trajetória dos anseios e da realidade para ajudarmos a construir esse ecossistema da inovação que entendemos fazer parte, termos um papel relevante. Então, agradeço muito. Obrigada. Aplausos. 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 Daremos início agora ao painel 7. Experiência do Inova Fito Brasil. A Inova Fito Brasil foi criada a partir do trabalho conjunto de diversas instituições, incluindo a Anvisa. E para falar mais sobre esta experiência, convidamos ao palco Isabela Alende, coordenadora de projetos em inovação da Biominas e Ana Letícia Bezerra Carvalho, especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa. Aplausos. Sejam muito bem-vindos. A palavra está com vocês. Muito obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Se puderem, por favor, colocar a apresentação também, por favor, da Inova Fito Brasil. Aplausos. Obrigada. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui, agradecer bastante Norberto pelo convite, estar aqui falando um pouquinho da Inova Fito Brasil. E acho que eu e a Ana Cecília estamos aqui para mostrar um pouco também de como que várias coisas foram discutidas, tanto de manhã quanto agora, de tarde. a gente está conseguindo trazer para a realidade na área de Fito, junto com a plataforma Inova Fito Brasil. Acho que traz aí vários pontos que a gente tem conversado. E eu vou fazer uma apresentação breve aqui sobre como foi a construção da plataforma, sobre o objetivo dela, um pouco de onde a gente está com ela hoje. E aí depois a gente pode conversar um pouquinho também sobre como foi o processo da Anvisa dentro da Inova Fito. Então, primeiro, Inova Fito Brasil, como a Fundação Biominas, que é a gestora responsável, é uma atividade sem fins lucrativos. Então, a ideia da Inova Fito Brasil é poder trazer benefícios para a sociedade brasileira como um todo. E a nossa grande missão é transformar as pesquisas da biodiversidade brasileira em inovação. E isso, dado um dado que acredito que todo mundo conhece, pelo menos um pouco, o Brasil tem a maior biodiversidade da Terra. A gente tem seis biomas extremamente ricos e diversos entre eles. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita dificuldade de usar esse ativo para transformar em inovação. E, principalmente, quando a gente fala em inovação em saúde, inovação farmacêutica, a gente tem pouquíssimos produtos, de fato, no mercado, que são a partir da biodiversidade brasileira. Então, esse é o grande cenário que a gente vê. A gente vê um cenário que ainda está incompleto, mas que ele tem já vários aspectos positivos que mostram para a gente que é possível crescer dentro desse cenário de inovação a partir da biodiversidade brasileira. E aqui eu acho que essa imagem, ela um pouco resume o nosso cenário para Fito, mas também para biológicos e para qualquer inovação que a gente está falando em saúde é muito parecido. Então, a gente já conversou aqui um pouco a parte de pesquisa. A gente, como o Brasil, a gente tem pesquisadores extremamente renomados. A gente viu aqui quatro pesquisas que saíram da academia que também mostram esse potencial da pesquisa brasileira. Mas a gente sabe, como em todo lugar, a gente tem um recurso público limitado. Então, a pesquisa, como em todos os países aqui no Brasil, é majoritariamente financiada pelo Estado. Então, a gente sempre vai ter um recurso limitante dentro desse cenário. Então, a gente precisa entender como que a gente dá vazão para além da academia dentro dessas pesquisas. Então, acaba que os desafios é sempre migrar de um pulinho desse aí para o outro. Então, a gente tem um desafio de passar da pesquisa para o desenvolvimento. Então, a gente fala P&D, mas o P&D são coisas muito diferentes. Então, a gente tem que saber fazer esse elo entre um e outro. E a gente tem visto um cenário positivo. Acho que de manhã falamos muito sobre isso. Então, a gente tem um número maior de investidores nesse ecossistema. A gente tem um arcabouço regulatório que está favorável. Então, a gente tem desde resoluções como o marco de inovação, mas a gente também tem a Anvisa trazendo cada vez mais regulações atualizadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tanto um alto custo para fazer testes pré-clínicos e clínicos, e a gente também tem um pouco de desconhecimento do empreendedor para a parte de escalonamento. Então, o pesquisador entra, ele sabe fazer pesquisa, mas ele precisa começar a fazer desenvolvimento, ele precisa de parceiros para isso, e ele precisa trabalhar essa migração do P&D. E a mesma coisa para o scale-up. Depois que você já fez ali um pré-clínico, aquilo está desenvolvendo, quais são as infraestruturas que a gente tem disponível no Brasil hoje para isso? Então, aqui a gente fala também, tem um interesse crescente das farmacêuticas, então, acho que é super importante a indústria entrar também dentro desse processo, mas, ao mesmo tempo, novas estruturas precisam ser criadas. Isso não é diferente para a FITO, para a FITO a gente também precisa disso. Então, a Inova FITO Brasil, ela vem não para solucionar todos esses problemas, senão seria um pouco impossível, mas a gente vem para facilitar a conexão entre todos esses elos que a gente viu dentro desse contexto geral. Então, o que a gente está vendo dentro da Inova FITO Brasil? A gente precisa, primeiro, trabalhar a capacitação de pesquisadores e empreendedores. A gente falou isso muito hoje, isso é fundamental, as pessoas precisam entender todo esse processo da pesquisa, do desenvolvimento e do escalonamento dentro da Inova FITO Brasil, dentro da plataforma digital Inova FITO Brasil, que eu vou explicar um pouquinho mais também em detalhes. A ideia é que a gente crie um banco de dados para projetos da biodiversidade brasileira. A ideia é justamente a gente conseguir categorizar os projetos a partir de uma trilha de TRL, mas também ter quais são os potenciais aplicações desse projeto para que eventuais parceiros possam se interessar e se conectar com esses projetos. E, além disso, à medida que a gente vai avançando dentro da plataforma, a gente identifica os gargalos no desenvolvimento desses nossos produtos. Então, hoje, por exemplo, a gente tem 82 projetos cadastrados na plataforma, nenhum deles está acima de TRL 4. Então, opa, tem um gargalo aqui que é o 4. A partir do momento que a gente passa do TRL 4 e o gargalo vira o 5, aí a discussão vai mudar também. E quais vão ser esses novos desafios que a gente vai ter aqui para frente? Então, fazer isso de uma forma organizada e minimamente categorizada e trabalhando com os parceiros certos, a gente acredita que a gente vai conseguir avançar esse cenário de FITO. E esse é um pouco da carinha da plataforma. Qualquer pesquisador, ele consegue entrar dentro da Inova FITO Brasil, ele pode cadastrar o projeto dele gratuitamente, parceiros, indústria também pode entrar gratuitamente na plataforma e entender o que tem ali dentro. E o grande achado, a grande vantagem da Inova FITO, que faz ela ser diferente de uma vitrine tecnológica ou de um conglomerado de projetos, é justamente que ela é toda feita a partir de um roteiro de TRL. Então, aqui vocês estão vendo um pouco do resuminho, do quadro. Eu vou contar, a Ana Cecília pode contar um pouco mais também sobre como foi o processo da criação do TRL. Mas achei super interessante, porque a Carolina falou agora que o TRL não é retinho, ele é quase que um ciclo. E dentro da Inova FITO, um trabalho incrível que foi feito foi categorizar em diferentes áreas o desenvolvimento de um fitoterápico. Então, você pode ter ali no TRL 2 alguma atividade que, se você fizer naquela hora certa, vai facilitar o seu teste pré-clínico, seu teste clínico. Então, a ideia do roteiro da Inova FITO Brasil é justamente poder entregar esse mapa, esse guia de como que você faz a pesquisa. Tudo isso foi revisado pela Anvisa, um trabalho incrível que foi feito. Foi feito junto com a Fiocruz e o Grupo Central Flora também. Então, foram dois anos de trabalho para chegar nesse roteiro. E hoje a Biominas tem muito esse papel de levar isso até as universidades para que as pessoas possam aprender esse roteiro e para que elas possam começar suas pesquisas desde o começo da maneira correta, que eu acho que é muito do que a gente já debateu aqui e conversou aqui sobre isso. Então, eu gosto muito desse slide aqui também que mostra um pouco de como é importante ter parcerias para criar esse tipo de iniciativa. Então, a Biominas, por sua relação histórica com a academia, foi escolhida para ser o gestor dessa plataforma. Então, o meu trabalho é muito de levar isso até os pesquisadores. E aí a gente vem tendo resultados incríveis. Eu tenho, por exemplo, professores de mestrado que já fazem os seus alunos que estão estudando o FITO começarem sua pesquisa de mestrado cadastrando a Inova FITO Brasil. Olha, primeiro você vai estudar esses roteiros, você vai estudar a parte regulatória. E aí a gente vai construir sua pesquisa em cima disso. Então, isso é um pouco do que a gente estava falando também. Como que a gente garante que daqui 20 anos a gente não está cometendo os mesmos erros. A gente vê esses professores que já começam a treinar os seus alunos, que daqui 5 anos, 10 anos, podem estar apresentando produtos inovadores, já seguindo uma trilha aprovada pela Anvisa. Isso ajuda muito. E, ao mesmo tempo, a gente tem a Bifina, a Bikif, a FINEP, que apoiam na questão de conexão com o mercado, de conexão junto a outras instituições governamentais. A gente está em vias também de fechar uma parceria com o MCTI, com o MDIC. Então, é super importante porque não dá para ser uma ação isolada. Então, acho que a Inova FITO também é a prova de que, unindo vários players do setor, a gente está conseguindo avançar. E, hoje, a gente está com mais de 500 usuários na plataforma, entre pesquisadores, indústria, investidores, pessoas interessadas a conhecer o roteiro de desenvolvimento. São mais de 82 projetos cadastrados, que já estão usando a trilha de TRL para guiarem suas pesquisas. E a gente começou, nesse ano, a fazer um trabalho também de ida em universidades, principalmente universidades federais, que trabalham fortemente com a área de FITO, para que a gente dê um treinamento sobre TRL, sobre a importância de trabalhar os aspectos regulatórios desde o começo. E, a partir disso, a gente está vendo outros desdobramentos e a gente está conseguindo avançar dentro da consolidação da Inova FITO Brasil. Então, o que a gente quer ver é justamente como que esse trabalho que foi feito, inicialmente, pela Fiocruz e a Centroflora, que depois, com a revisão da Anvisa, está conseguindo trazer mais segurança para os pesquisadores, mais segurança para possíveis investidores. Eu não vou falar que não deu trabalho, porque eu sei que deu bastante trabalho para fazer, mas é uma forma de capilarizar, é uma forma de poder ter um trabalho grande no começo, mas depois a gente consegue avançar nisso de uma forma bem gradual, dentro das universidades, mas também de uma forma consistente, que eu acho que é um pouco do que a gente quer e é o que a inovação requer. A inovação é um trabalho constante, não dá para começar agora e imaginar que o resultado vem amanhã. Então, a gente está bem feliz com os resultados, mas sabe que tem muito o que fazer ainda. E o que a gente quer ver é a Inova FITO de biológicos, a gente quer ver para terapias avançadas. Então, assim, cada área que tem essas suas dificuldades e suas particularidades, é muito importante a gente pensar em como que a gente otimiza esse conhecimento do pesquisador. E eu acho que é importante mencionar também, a Inova FITO só dá certo porque ela também não pede informação confidencial do pesquisador. Então, ele segue um caminho de sim ou não. Então, ele não precisa dar nenhuma informação confidencial, ele pode falar, não precisa falar a espécie que ele está estudando, ele consegue, com poucas informações, já utilizar o guia, então, a trilha do TRL. Então, isso acaba também que gera confiança do lado da academia. Então, acho que tem muitas coisas que a gente pode aprender com a Inova FITO Brasil, muita coisa que dá para melhorar também. E aí, eu queria muito ouvir também um pouco, a Ana Cecília participou dessa revisão da consolidação da Inova FITO Brasil, já está tendo uma atualização nova agora. Então, acho que é super importante entender também do seu lado como que foi essa experiência e como que é importante para a Anvisa poder estar olhando para isso e pensar como que isso pode gerar outras inovações e outras possibilidades de interação. Muito obrigada, Isabela. E meu nome, em nome do meu gerente João Paulo, que está ali também, deveria estar aqui. Por favor, troca a apresentação para mim. Eu gostaria de agradecer a todos, a Meruze, que está aqui, nossa querida diretora, o Norberto, que fez o convite. Então, é um prazer estar aqui, Isabela. A gente tem se encontrado agora nos eventos. E é um grande prazer poder falar da plataforma Inova FITO. Vamos começar a Inova Bia ou Fabrício? Seguindo aí, ó. Trazer todo mundo aqui para a mesa e já continuar o debate. Então, a Isabela já apresentou para todo mundo, esses são os principais parceiros. A gente entrou, eu e o João revisamos a plataforma, tudo que já tinha sido feito. Eles passaram um ano trabalhando nesse roteiro. E depois que estava tudo pronto, a gente entrou só para tentar verificar se precisaria melhorar em algum ponto regulatório. É um trabalho muito bonito, muito bom, que a gente entende que vai melhorar bastante a pesquisa no Brasil e o desenvolvimento de fitoterápicos. Então, como já foi falado muito aqui, é um ciclo. E o que de interessante eles fizeram foi conseguir incluir em cada TRL uma etapa de desenvolvimento para se chegar da planta medicinal até o produto final, que é o fitoterápico. Para a gente que é pesquisador, a gente às vezes olha assim, precisa disso? Para a gente é tão claro, primeiro são as normas de boas práticas agrícolas, depois boas práticas de processamento, depois boas práticas de insumo. Para a gente é diferente. Mas o difícil é realmente ligar o TRL com todas essas boas práticas, como já foi falado aqui. E isso, graças a Deus, está muito bem feito no Inova Fito. Então, ele vem trazendo todos os eixos, juntando o TRL com a legislação. Então, a gente consegue enxergar todas as normas de insumo, todas as normas de boas práticas de fabricação e de autorização de produtos dentro desse ciclo dos TRLs. Então, tudo isso estava feito já lá, de acordo com a teoria do Mankins. É assim? E, na época que foi feito, eles seguiram as orientações e o consolidado de normas da COFIG, que era a nossa área anteriormente. Só que ele estava um pouco desatualizado. E aí, depois de já pronto todo o trabalho, nós fomos convidados. A GEMESP teve uma apresentação de todo o projeto. A gente achou muito interessante. Logo em seguida, foi pedido as contribuições. Então, o João recebeu esse pedido, me pediu para revisar, e ele revisou posteriormente. Depois disso, a gente teve que conversar com outras áreas também da Anvisa, porque tinha algumas dúvidas da área de pesquisa clínica, da área de insumos, da área de farmacovigilância, porque todas essas áreas estão contempladas. Não é só autorização final do produto. Então, a gente conversou com essas diversas áreas, mandou a contribuição de todo mundo, e até hoje vem discutindo esses aprimoramentos, a publicação de uma revista que vai ser feita, especificamente mostrando todas as etapas do projeto. Então, temos discutido bastante, e ele tem, a gente entende, que traz várias vantagens para a área de fitoterápia, porque hoje, como já foi falado aqui, a pesquisa é muito fragmentada e fica muito nas etapas iniciais. O Ministério já tentou levantar esses dados, mas não tem ainda disponível facilmente o que é que já está feito e o que é que precisa ser feito para se chegar no fitoterápico. Então, a Inova Fito permite tudo isso. Ela é uma vitrine, eu sou pesquisador, eu quero dizer que eu estou fazendo isso aqui, então eu vou lá e cadastro meu projeto para que qualquer pessoa possa ver o que é que eu já fiz e o que é que precisa ser complementado. Ele possibilita a realização de diversas parcerias entre pesquisadores, universidades, a agência reguladora, todo mundo. Ele traz também o que é muito importante para o pesquisador, um passo a passo, é que eu tenho uma planta, a partir da minha planta, o que é que eu preciso fazer primeiro? Que hora que eu faço a revisão de literatura? Que hora que eu tenho que ter um produto definido? Que hora que eu tenho que ter a caracterização? para o pesquisador que não entende de regulação, ele traz todo esse passo a passo com os links para toda a legislação, não só regulatória, mas ambiental, de patentes, tudo que se aplica ao desenvolvimento de um fitoterápico e mostra em óleo, já fui até aqui, o que é que está faltando para complementar, de modo que quem se encaixe naquele projeto consiga conversar e dar prosseguimento aos trabalhos. Como a Isabela já comentou, nós temos cerca de 50 mil espécies vegetais brasileiras, naturalizadas, cultivadas, fazendo com que nós tenhamos a maior biodiversidade do mundo e também somos o segundo país no mundo que mais publica em plantas medicinais e fitoterápicos. A gente pede só para a Índia. Porém, mesmo com toda essa biodiversidade, com toda essa pesquisa, só 15% das nossas espécies foram estudadas até o momento. Então, a gente vê como a plataforma é um caminho aberto para essas tantas espécies que a gente ainda tem para pesquisar e desenvolver fitoterápicos. Do mesmo modo, os países têm muitos produtos registrados. Nós temos aqui no Brasil ainda um número muito pequeno de produtos. 340 fitoterápicos registrados e só 7 notificados, que é uma pena, né, Meiruza? A gente queria muito aumentar esse mercado de produtos notificados. E a gente espera que a plataforma contribua com isso também. O papel da Anvisa aqui na história, conforme a sua lei de criação, é regulamentar toda essa cadeia, atuar em toda orientação, também fiscalizar, mas também promover o acesso desses produtos obtidos de plantas medicinais. Que, inicialmente, a gente pensa que está muito ligado com a área farmacêutica, desde o insumo até o fitoterápico, seja ele industrializado ou manipulado. E aqui no Brasil a gente tem o medicamento fitoterápico, tem o produto tradicional fitoterápico, mas ainda tem várias outras áreas, como alimentos, cosméticos, os produtos da medicina tradicional chinesa, que hoje tem também até a Espinheira Santa vendida na medicina tradicional chinesa. Nós temos os fitofármacos, que são as substâncias isoladas a partir dessas plantas. Temos fitoterápicos lá na notificação de baixo risco também. temos antroposóficos, anti-homotóxicos e homeopáticos obtidos também de matéria-prima vegetal. E também, que a gente espera e tem em breve até produtos de canábis cultivados, plantados, vendidos aqui no Brasil. Então, tem todas essas classes regulatórias relacionadas aos fitoterápicos e que podem ser trabalhadas para a inovação e desenvolvimento de produtos. Isso tudo avançou muito na Anvisa desde a publicação das duas políticas. A gente tem o Daniel que está aqui, que era do Ministério da Saúde e agora está no MTI. E a Anvisa desenvolveu bastante suas normas, muito pensando nessas duas políticas. A inovação já está lá dentre os objetivos da política de plantas medicinais e fitoterápicos. E a gente espera muito em breve a recriação do comitê da política de fito, fazendo com que toda essa cadeia, foi falado muito aqui que a gente está num momento muito propício. Então, a gente espera que essa cadeia acelere toda essa etapa de desenvolvimento de produtos. não temos como esquecer, mas fitoterápicos no Brasil são medicamentos e seguem todas as regras de medicamentos da legislação brasileira, além da legislação internacional que a Anvisa harmonizou. Então, é um caminho longo, mas que está bem estabelecido e que precisa ser seguido nessa categoria. A gente vem trabalhando muito isso, tentando adequar essa legislação para simplificar todo esse processo. Não só a área de registro, como a área de insumo, a área de boas práticas e a farmacopéia brasileira, que tem trabalhado muito também na área de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, como também já foi falado aqui, a Anvisa publicou recentemente a portaria com a política de inovação que traz várias diretrizes e eixos relacionados com a Inova Fito. Vocês podem ver lá, tem vários papéis que estão altamente ligados com essa plataforma que foi recentemente desenvolvida. Então, o Fito está inovando já, antecipando as ações de Anvisa nessa área de medicamentos. Outras ações que a gente comenta que entende como inovações seria a notificação. Nós temos hoje 196 formulações passíveis de notificação, que é o mecanismo de liberação imediato de produtos ao mercado. Então, a gente pede às empresas que invistam mais nessa área, trabalhem com a notificação, com a simplificação para vocês e para a gente. Uma outra inovação são os produtos de cannabis encabeçados pela Meruze, chegaram aí abrindo todas as portas, vendo que a gente poderia inovar dentro da legislação de medicamentos. E hoje já temos 30, 34, ou 30 produtos autorizados, esperando que cresça esse número de produtos para aumentar o acesso, reduzir o preço para a população brasileira. E, por fim, como um dos pilares da política de inovação, não tem como fazer tudo isso sem o acompanhamento do conhecimento da população. É preciso que a população seja informada, conheça essas diferenças e acompanhe o papel regulatório que a gente tem feito a partir de publicação de toda a campanha publicitária que foi feita na área de fitoterápicos para a população brasileira. É isso, muito obrigada, parabéns aos organizadores da plataforma, estamos à disposição para continuar contribuindo. Obrigada. Obrigada. Dúvida? Alguém está alguma pergunta? Algum comentário? Acho que só uma observação final, a partir do que a Ana Cecília apresentou, dá para ver que já tem muita coisa, tem os guias, tem Nova Fito, eu acho que para todas as áreas a gente tem que vencer uma barreira que é chegar na ponta, e eu acho que para chegar na ponta dos pesquisadores, dos empreendedores, a gente vai precisar realmente de articular todos esses parceiros, é super importante o envolvimento do MCTI, por exemplo, para que a gente possa levar isso até os pesquisadores da forma mais rápida possível. É importante mencionar também que a nossa parceria com a FINEP envolve a recomendação da FINEP de incluir a Nova Fito Brasil e o TRL feito dentro ali da plataforma para que o projeto faça uma submissão para a sua, para a Bolsa, ou para algum edital de fomento, então acho que isso é super importante para a gente garantir que quem está recebendo dinheiro, porque a pesquisa básica pode acontecer, ela deve acontecer, mas acho que chega em uma parte que a gente começa a investir em projetos que estão em TRLs 3, 4, 5, que tem o potencial de fato de virar um produto, e aí também a forma de distribuir esse dinheiro para essa etapa, ela tem que ser mais séria também, porque os testes têm que ser feitos da maneira correta e da forma como já está estabelecido, então eu acho que o nosso trabalho tem sido muito esse de chegar no pesquisador e também convencer de que ele tem que usar a plataforma, porque nem sempre é tão intuitivo assim, ele vai olhar e vai falar, não, mas por que que eu vou me inscrever? O que que eu ganho? Ah, é um edital? Tem algum recurso financeiro vinculado? Então, ensinar o pesquisador que ele precisa pensar em regulatório desde o começo vai ser um caminho também que a gente tem que seguir em conjunto para que a gente tenha os resultados que a gente espera e aí não só para a FITO, mas para todas as áreas, né, então agradeço muito, deixo aqui um agradecimento formal a todos da Anvisa pelo apoio na Inova FITO Brasil, que tem sido um trabalho incrível e a gente chegar no pesquisador falando que a plataforma foi revisada para a Anvisa, tem também o seu peso, então sem isso a gente estaria com uma dificuldade muito maior, então queria agradecer vocês e agradecer também de poder falar aqui um pouquinho da Inova FITO com vocês. Muito obrigada. 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 Daremos início agora ao painel 8, Ações de Fomento para a Inovação Radical. Diante das discussões apresentadas ao longo do dia, neste painel convidamos alguns representantes governamentais para colaborar com o debate e para a construção de um ambiente profícuo para a inovação radical e aos avanços científicos na área da saúde. Convidamos ao palco os senhores Tiago Moraes do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Igor Bueno da FINEP, financiador de estudos e projetos, Júlio César Castelo Branco Reis Moreira, presidente do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, representante do Ministério da Saúde, o coordenador-geral de Serviços de Informação e Conectividade do Ministério da Saúde, Rodrigo Leite, o diretor de Desenvolvimento da Indústria de Alta Complexidade e Tecnológicas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Luiz Felipe Gesteira. E para moderar os trabalhos deste painel, convidamos a senhora Helena Brandão, da Apex Brasil. Podem se sentar, por favor. Passamos a palavra à moderadora deste painel, senhora Helena Brandão. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela audiência, por ficar aqui até o finalzinho aqui do painel. Eu sou Helena, quem não estava aqui de manhã, eu sou da Apex Brasil, a Apex é a agência de atração de investimentos estrangeiros, empresas estrangeiras aqui para o Brasil. Larissa, bem-vinda, por favor. Bem-vinda, por favor. Bem-vinda. Bom, seguindo aqui, então, eu sou da Apex Brasil, agência de promoção comercial e atração de investimentos estrangeiros, ligado ao MEDIC. A agência tem duas agendas, que é a promoção comercial de produtos e serviços brasileiros, exportação, e atração de empresas e investimentos em capital para o Brasil, para setores prioritários, para suprir algum gap da cadeia produtiva, atrair inovação, gerar emprego, renda, enfim, impactos positivos aqui para o Brasil. Bom, foi uma discussão muito rica aqui ao longo do dia e o objetivo aqui desse painel é estar aqui com o governo e falar como é que cada ente participante aqui desse painel pode contribuir para a construção e fortalecimento da agenda regulatória e promover a agilidade para que produtos inovadores cheguem até o mercado. Então, como o governo pode colaborar de forma coordenada com isso? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que conversar aqui é que a inovação em saúde tem que ser tratada como uma política de Estado e não uma política de governo, que muda de acordo com as mudanças de governo. E para isso tem que se implantar uma política de inovação de longo prazo na área de inovação em saúde, com diretrizes, com metas claras. Isso proporciona previsibilidade para os investidores, para as empresas, demonstrando interesse na inovação no setor de saúde. Então, em relação a isso, eu queria trazer esse ponto aqui para o Ministério da Saúde. Tem algo no radar do Ministério em relação a uma política de inovação de longo prazo para o setor de saúde? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite dos organizadores, da Anvisa, de estarmos aqui para poder debater esse tema muito importante. Sobre a pergunta, eu queria colocar aqui como marco para a gente o lançamento da política do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que foi feito há algumas semanas no Palácio do Planalto, e nada mais, nada menos que o presidente da República fez esse lançamento. acho que isso muda de patamar agora do que vinha sendo construído desde 2003 na política antes chamada de Complexo Industrial da Saúde, agora o Complexo Econômico Industrial da Saúde, então mudou. Ou seja, o presidente da República foi a PUC lançar essa política. Ali teve um decreto estabelecendo isso como uma política, colocando isso aí no molde nacional. Nós tivemos ali o lançamento do grupo executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que contempla vários ministérios, ou seja, você tem agora uma visão agora de várias áreas do governo trabalhando juntas para trazer isso de fato. Então, assim, do ponto de vista da política de governo, nós estamos bem adiantados já. Se a gente pensar que esse governo tem dez meses, nós já demos um salto muito grande. Do ponto de vista do Ministério da Saúde, nós vamos lançar alguns instrumentos nas próximas semanas. um deles, que essa inovação vai ser o que nós chamamos de PDIU, que é o Programa de Desenvolvimento de Inovação Local. Ou seja, é o governo agora trabalhando de forma articulada, de forma para financiar a inovação local, ou seja, financiar a inovação que ocorre aqui dentro do Brasil. As políticas de... As PDPs que a gente já conhece, desenvolvimento produtivo, foram importantíssimas, continuam sendo importantíssimas, ou seja, nós temos umas... A saúde é uma das áreas que mais gera necessidade. À medida que a gente traz um novo programa para o SUS, a gente aumenta a demanda. Mas o que nós estamos vendo isso? Quando a gente traz mais serviços, mais programas, mais saúde para a população, a gente gera mais demanda. E o que nós estamos gerando? Nós estamos gerando déficit na nossa cadeia, na nossa balança comercial, porque nós começamos a ficar cada vez mais dependentes de importação. Então, nós queremos inverter isso. Inverter como? Investir nos programas de desenvolvimento locais aqui. Aí vão participar as nossas empresas, as nossas ICTs. Está para sair agora até a primeira quinzena de dezembro. Até a primeira quinzena de dezembro sai essa portaria, norteano, isso. Mas também o que nós temos agora? Nós começamos agora a inverter um pouco a ordem. Nós vamos manter as PDPs, ou seja, para que a gente possa fazer a internalização e a transferência de tecnologia no Brasil e incentivar que essas tecnologias sejam produzidas aqui. Mas também vamos dar um incremento agora para trazer as novas tecnologias que são feitas aqui no Brasil. Então, acho que nós estamos caminhando para isso. Agora, nós precisamos de um passo maior. Isso depende do governo, já deu o seu passo, mas depende também da agenda legislativa ter uma inversão também para que a gente transforme essas políticas em políticas de Estado. Você falou sobre a questão das interrupções. Nós vimos num crescente até 2016. Tivemos uma interrupção dessas políticas e agora nós estamos retomando. Mas retomando uma nova agenda. Nós estamos falando em Mdic, falando o tempo todo para a gente sobre a neo-industrialização, ou seja, não é fazer tudo de novo como nós fizemos no passado. É fazer tudo que o Brasil precisa agora na agenda do século XXI. Obrigada. Você falou em neo-industrialização, a gente foi relançado recentemente o CNDI, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. O Conselho tem algumas missões, dentre eles a missão de saúde, que é adensar o setor produtivo de saúde. E a indústria, a neo-industrialização. E quando a gente fala em indústria, a gente está falando de inovação. Eu pergunto aqui para o Mdic, quais são as políticas, o que o Mdic está fazendo, não só em relação ao CNDI, mas o Brasil Más Produtivo e temas relacionados aqui à inovação radical. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Helena. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente, é importante dizer, é que a saúde está na nova política industrial, ela é uma das missões, mas eu acho que uma das primeiras novidades que a gente tem que chamar a atenção é que nós tivemos outras políticas industriais no passado e, pegando, por exemplo, a última, chamado de Plano Brasil Maior. O Plano Brasil Maior tinha, me lembrando de cabeça, 29 setores. 29 setores. Nós temos seis missões. São seis missões. mas a saúde é uma das missões em seis. Então, eu acho que essa é uma primeira mudança muito significativa. A questão da inovação permeia todas as missões. Qualquer um pode olhar e abrir agora as resoluções do CNDI. Eu acho que tem duas até agora. Semana passada, nós tivemos uma semana de trabalho bastante intenso, lá na NAP. E, num desses dias, foi justamente para discutir a questão da saúde. nisso tudo um aprendizado. Por quê? Porque, se vocês abrirem o que temos de resolução lá que saiu, a saúde, ela tem seis objetivos, se eu não me engano, e ela tem o que a gente chama de uma meta aspiracional, uma meta aspiracional bastante ousada, que diz que 70% dos insumos a serem adquiridos pelo SUS, num prazo de até 10 anos, terão que ser adquiridos nacionalmente. Agora, quando a gente abre as oficinas, a gente abre para conversar com o setor privado. E eu diria que o que a gente extrai, então, dos grupos de trabalho, e isso aconteceu na saúde, aconteceu nos outros setores também, lá transição energética, defesa aeroespacial, o que nós ouvimos, sobretudo, os representantes empresariais e os representantes sindicais. o que nasce daquilo ali é um tipo de como, como que tu vai fazer isso. Então, essas demandas e a agenda regulatória esteve muito presente no que foi debatido, agora, a questão da inovação aparece como um entre tantos outros focos. Eu vou falar um pouquinho sobre como o MDIC vê isso hoje. Por óbvio, o Ministério da Inovação é o mesmo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas o Ministério da Indústria tem um interesse muito grande, muito direto nisso. E eu acho que a saúde ajuda muito bem a gente entender o porquê. Não é uma questão de princípios, não é uma questão doutrinária, não é porque a gente quer. Vocês abrirem os dados de balança comercial de medicamentos, nós temos 15 anos de mais ou menos que começamos as PDPs. E os dados mais atualizados fechados até setembro sugerem que o déficit comercial nesse ano vai ser maior do que 10 bilhões e possivelmente mais de 1 bilhão de dólares maior do que o do ano passado. Ou seja, não está melhorando. Não há dúvida nenhuma sobre isso. É uma situação que não era muito boa e ela continuou a piorar. É o segundo maior déficit, o único déficit maior que nós estamos falando só de medicamento, não estou falando de todo o complexo econômico de saúde. O único déficit maior que nós temos na indústria brasileira hoje é na eletroeletrônica. Então, eu acompanho vários setores, eu acompanho vários setores lá pelo Ministério da Indústria e a minha secretaria de certa forma acompanha todos eles mesmos que não são prioridade para o CNDI. Então, a gente observa que a percepção de que nós temos um sistema setorial de inovação é forte em todos os setores. Qualquer pessoa mesmo que trabalhe só com política industrial vai estar olhando isso como seja parte de um ativo, de uma oportunidade que o país tem. Em nenhum outro setor como na saúde, nós temos a defesa aeroespacial, mas está bem atrás do que nós temos na saúde ainda. Nós temos uma condição do ponto de vista científico e tecnológico tão privilegiado. Então, você vai dizer assim, mas o eletroeletrônico também tem um déficit grande. Pois é, mas lá a gente não tem um conjunto tão pujante de laboratórios, nós não temos um conjunto de instrumentos tão fortes e nós não temos esse dia a dia aqui do setor debatendo. Saúde, eu posso dizer para vocês, é toda semana tem evento, é evento importante, vem gente ultra bem formada, nós temos um conjunto de pesquisadores de fazer inveja possivelmente a qualquer país no hemisfério sul. Então, agora mesmo, antes de vir para cá, eu pedi para o nosso estatístico lá, deixa eu dar uma olhada como é que estão os dados de patente. Porque por produção científica a gente sabe que o Brasil realmente se destaca demais em toda a área médica, área de fármacos, realmente é uma área em que a gente tem um número grande de pesquisadores e eles têm uma qualidade, não todos naturalmente, mas na média uma qualidade da produção científica muito alta. pois bem, eu fui olhar, são 14% das patentes brasileiras. Então, não podemos dizer também que o gargalo está na passagem do C para o T. A nossa dificuldade está efetivamente em transformar isso em inovação. Então, eu acho assim, há um processo de aprendizado, de fato, nós temos muitas coisas construídas, não é uma coisa de vamos tentar fazer tudo de novo, temos muitas coisas a aperfeiçoar e temos agendas importantes que estão já em andamento. Como vocês devem ter visto nos diversos pronunciamentos, seja do presidente Lula, seja da ministra Luciana, seja no presidente Mercadante, seja no presidente da FINEP, o tema da inovação e a disposição de colocar muitos recursos, como nunca antes na história desse país, em particular para a subvenção econômica, é uma coisa que a gente não teve antes. Mas se isso não vem acompanhado da agenda regulatória, eu posso garantir para vocês, isso vai se transformar em mais patentes, mas não vai virar essa chave aí que nós temos do déficit comercial e nós não vamos atingir a nossa meta lá no CNDI. Me foi perguntado, então, o que nós estamos fazendo hoje? Assim, a agenda inovação é uma agenda que está muito mais, obviamente, até por uma divisão de trabalho entre Ministério da Saúde, MDIC e Ministério da Ciência e Tecnologia de Inovação, ela está mais concentrada lá. Mas o MDIC tem ações muito importantes, com certeza, a colega do BNDES vai trazer um pouco mais disso, e é um montante significativo de recursos com taxas subvencionadas muito vantajosas, totalmente diferenciadas em relação ao que o camarada tem para fazer investimento produtivo de novas plantas, aquisição de máquinas, construção de novas fábricas. Então, você tem recursos realmente a taxas muito atrativas que nós realmente esperamos que vão movimentar o setor produtivo nos próximos anos. Ao lado disso, a nossa secretaria está tratando de uma reforma na precificação dos medicamentos que trazem inovações incrementais. A linha demarcatória não é uma coisa muito simples de ser demarcada. Obviamente, para o Ministério da Indústria, inovação incremental é aquela que é feita dentro do Brasil. Não adianta nada o cara trazer uma inovação de fora. No entanto, isso tudo se mistura com uma agenda muito importante sobre reforma do sistema de precificação. Sem uma reforma apropriada do sistema de precificação, como nos ensinaram os grandes teóricos da inovação tecnológica, você não gera os incentivos para que as empresas, ao invés de fazer um investimento tradicional, ao invés de fazer uma cópia, busquem fazer inovação. E, eu repito, uma expressão que o meu ministro tem usado, para chegar na inovação radical, nós precisamos avançar mais na parte da inovação incremental. E, como a Helena mencionou, um outro programa que talvez seja de dimensão importante é o Brasil Mais Produtivo. Esse também é um programa que já existia no passado, mas ele era muito, muito focado em aumento de produtividade nas pequenas e microempresas. como muitos de vocês devem saber, as grandes empresas brasileiras não têm um problema de produtividade. Deixa eu falar no jornal, o Brasil tem um baita problema de produtividade. Isso não é verdade para as maiores empresas brasileiras. Você vai ter 5, 10 mil empresas que têm níveis de produtividade compatíveis com as suas competidoras lá fora. Mas, a partir da média empresa, nós temos um grande problema de produtividade. Isso estende a todos os setores. Então, o Brasil mais produtivo já tinha esse foco, mas ele era muito limitado. Era quase que um programa piloto bem sucedido que nós estávamos crescendo. Pois agora nós vamos dar um grande salto qualitativo. Eu não tenho os números com toda a certeza, mas eu acho que já nessa nova fase que vai incorporar a dimensão inovação, que vai pensar em termos de 5G e vai pensar em inovação de forma incremental e ligada ao problema da produtividade, nós vamos ter aí 1,3 bilhão que acho que saem só do BNDES, mais um tanto de recursos que saem do SEBRAE e assim por diante. Sendo que quando as empresas estão escalando, nós podemos buscar parcerias, ou seja, nós podemos entrar um pouco emulando o modelo da Embrapi, acrescentando recursos, tanto mais quanto mais radical for a mudança que a empresa estiver buscando. Tem mais um monte de outras coisinhas que eu poderia falar, mas eu deixo para as próximas perguntas. Obrigado, gente. Helena, permite só uma parte? Pois não. Só para complementar, viu, Gesteira, o setor de saúde movimenta um terço de toda a nossa pesquisa no Brasil. É um terço da pesquisa feita no Brasil, de ciência e tecnologia, é um terço, é a área biomédica no Brasil. E não é à toa também que a gente tem uma das maiores instituições de pesquisa do hemisfério sul que a Fiocruz está no Brasil. Então, só isso mostra a dimensão e as demais instituições que o Brasil construiu ao longo da sua história. Legal. Bom, não existe pesquisa de ponta sem recurso, sem financiamento. Esse é um dos gargalos que a gente falou bastante aqui ao longo do dia. E eu queria perguntar aqui para o Igor da FINEP. Igor, quais os trubenos que a gente tem hoje e, principalmente, o que pode ser melhorado dentre os instrumentos que tem, o que falta para a gente absorver essa inovação radical disruptiva? Obrigado, Helena, pela pergunta. Boa tarde a todos. Queria agradecer à Meruza pelo convite de participar desse painel. Norberto também, cansável de tocar essa agenda. É muito importante trazer esse tema da inovação radical para ser discutido, para ser debatido e o papel do Estado, do governo, das suas agências de como fomentar essa parte do segmento farmacêutico a trazer novas inovações para o país. E falando um pouco da FINEP aqui, da concessão de recursos públicos, o momento é bastante propício. Voltamos a discutir política industrial de forma mais enfática, política de ciência, tecnologia e inovação também. Colocamos todo esse debate que os países mais ricos nunca tiraram do radar e a gente resolveu tirar por um tempo e colocamos de volta na mesa para essa discussão e colocando como prioridade política de inovação é importante, política industrial é importante, política de ciência e tecnologia é importante. Isso a gente viu com a Constituição do CNDI, com o Norte que foi dado para a política industrial orientada de formissões, como a fala aqui do meu colega duas semanas atrás com a fala do presidente da República, colocando o complexo econômico e industrial da saúde como algo prioritário do país. A gente tem do lado da ciência e tecnologia, imagino que o Tiago vai comentar, mas a recomposição dos recursos do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi, nesse ano, foi colocada a sua integralidade para a execução em torno de 10 bi. Já há muito tempo o fundo não era disponível na sua totalidade, ele não pode ser mais contingenciado como foi contingenciado alguns anos para trás. Então, isso permite que o fundo, que a FNEP como Secretaria Executiva que executa os recursos do fundo, conseguirá colocar novos recursos para apoiar o setor farmacêutico, o segmento que a gente está tratando aqui para a realização de inovações radicais. E quais os instrumentos que a gente tem disponível que a FNEP tem? Claro, que o mais nobre, o mais importante que o mundo todo usa é a subvenção econômica. São os recursos não reembolsáveis que vão direto para as empresas. São conhecidos como grants. E, no âmbito da nova política industrial, do CNDI, do Mais Brasil, do Mais Inovação Brasil, a expectativa é que tenha bastante recurso, na ordem de 600 milhões nos próximos três anos não reembolsável, dividido em subvenção econômica, recursos para as ICTs, a mensagem um pouco a ser passada é que eu acho que o caminho que está sendo colocado nesses próximos três anos e isso do todo o governo é que o dinheiro estará disponível para as empresas executarem. A gente precisa agora de bons projetos, a gente precisa de coordenação do nosso lado também, de Estado, do governo, para que a gente faça as melhores escolhas, defina quais são os temas prioritários. é claro que não dá para apoiar todo o setor, todos os temas, então vai ter um desafio de casar os instrumentos mais adequados, que são a subvenção econômica, que é o mais nobre, os recursos para as ICTs, para as universidades, onde colocar esse recurso, a gente sabe que a infraestrutura de pesquisa está bastante deteriorada e é um ponto de atenção e tem que ser colocado como prioridade, e o crédito tradicional que a FINEP trabalha com taxas subsidiadas, que foi anunciada nos últimos dias, com indexado a TR, então acho que o desafio agora é como a gente vai casar os instrumentos financeiros que a FINEP tem disponível com as prioridades dadas pelo governo, dadas pelo Ministério da Saúde, é fundamental que o Ministério da Saúde dê o norte de onde colocar o dinheiro e o papel regulatório dando esse apoio o tempo todo para a gente acertar, ser assertivo. Acho que existe uma vontade muito grande, muitas pessoas, todos estão bastante empenhados em fazer a coisa dar certo, então acho que é reunir os esforços, a gente tem uma coordenação bastante adequada para colocar esses recursos da melhor forma possível nas empresas e nas universidades executarem seus projetos de desenvolvimento e executarem suas inovações radical. Obrigada, Igor. Chaco, você quer comentar um pouquinho já que o Igor falou lá do MCTI? Bom, boa tarde a todos. primeiro gostaria de agradecer o convite e parabéns à Anvisa, à BKIF pela realização do evento. Eu acho que isso, essa conversa que a gente está tendo é essencial para que a gente consiga articular as políticas entre os diferentes atores para que a gente consiga atingir um objetivo comum. Eu acho que isso que tem, a gente falhou em gestões anteriores justamente pela falta de diálogo. Eu acho que o passo inicial é o diálogo e eu acredito que a própria retomada do G6 é um resultado disso. A partir do G6 a gente pode conseguir trabalhar na articulação de uma política de inovação em saúde. Falando dentro da perspectiva do MCTI, eu acho que o ponto fundamental foi esse que o Igor acabou de comentar, que é a retomada do FNDCT. O Ministério, ele ficou, vamos dizer assim, em modo stand-by durante um bom tempo por falta de recursos para apoio à ciência e tecnologia, para apoio à subvenção. Com essa retomada a gente tem recurso, mas a gente precisa articular os diferentes instrumentos. E aí olhando sobre a nossa perspectiva, a gente tem alguns desafios que a gente entende que a gente precisa superar. O primeiro dele eu acho que seria a modernização do financiamento. O modelo que a gente tem adotado de financiamento de ciência e tecnologia ele é burocrático. Então a gente precisa melhorar esse sistema, criar sistemas mais ágeis, mas hoje para você trocar uma rubrica, por exemplo, de custeio para capital é muito complicado. E às vezes você precisa ter essa, em ciência você precisa ter essa agilidade, ter essa mobilidade de recursos. Então talvez a gente trabalhar em instrumentos que facilitem essa modernização de financiamento. A própria Embrapi já traz uma modernização nesse modelo de financiamento e a gente pode trabalhar em outros modelos juntamente com o FINEP, juntamente com o CNPq para modernizar essa questão. Um outro ponto importante é a questão de infraestruturas que são gargalos tecnológicos, como por exemplo plantas de escalonamento para biotecnológicos, que hoje a gente tem um déficit no país. Então a gente está trabalhando em articulação com o Ministério da Saúde para financiamento dessas infraestruturas através da FINEP. e aí a gente puxa um outro gargalo que a gente também precisa começar a discutir, que é a questão regulatória dessas CDMOs que vão operar no Brasil. Então ao mesmo tempo que a gente está construindo essas infraestruturas, a gente já precisa começar a discussão do regulatório dessas CDMOs, como elas vão operar, para que a gente consiga acelerar todo esse processo. Um terceiro aspecto é a questão, acho que foi o cerne central desse evento hoje, que é a inserção da cultura regulatória no ambiente de pesquisa. A gente é muito bom, como já foi comentado aqui anteriormente, a gente tem as três letrinhas, pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente é muito bom na pesquisa, a gente falha muito no desenvolvimento e é por isso que a gente tem uma baixa inovação. A gente fica patinando no desenvolvimento. E um dos problemas que a gente pode trazer e que atrapalha o nosso desenvolvimento tecnológico pensão em saúde é a questão regulatória. Durante a pandemia, a gente fez um exercício, acho que talvez, para a gente, a gente sabia desse problema, da existência desse problema, era um problema recorrente, mas talvez, acho que foi um ponto de virada para a gente, foi que durante a pandemia a gente financiou uma série de projetos para pesquisa e desenvolvimento de vacina contra a COVID-19 e em um determinado momento a gente foi financiar a fase 1 e 2 dessas vacinas. E aí a gente fez um chamamento público, selecionamos 5 projetos e aí a gente comunicou pesquisadores que olha, o seu projeto foi selecionado, o recurso está no CNPq, só que o recurso vai ser liberado depois que você conseguir a anuência da Anvisa para o ensaio clínico. Aí eu acho que trouxe um problema para a Anvisa de certo modo, porque era um público que a Anvisa não estava acostumada a lidar no seu dia a dia, que era os pesquisadores, que o público majoritário da Anvisa são empresas. Então, essa interlocução foi dificultosa no começo e ao mesmo tempo os pesquisadores da bancada eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham essa interação com a Anvisa. Então, a gente viu que eram dois mundos que precisavam começar a conversar para que a gente conseguisse avançar nessa agenda. Então, acho que um dos instrumentos que a gente tem pensado é justamente isso. acho que o professor Wagner comentou aqui na apresentação dele que é o fomento à pesquisa regulatória, ou seja, o fomento daquela pesquisa com validade regulatória. Então, a gente tem buscado isso dentro do Ministério, começar a financiar e trazer alguns entradas regulatórios para que o financiamento daquela pesquisa só seja liberado, só seja concedido a partir do atendimento de etapas regulatórias. Acho que aí a gente começa a avançar nesse aspecto de trazer, de colocar dois mundos que até então não se conversavam para conversar. E aí tem uma outra sutileza do nosso ecossistema de inovação, porque a gente tem dois mundos, a gente tem um mundo acadêmico que majoritariamente ele tem uma cultura de pesquisa acadêmica e a gente tem por outro lado as empresas que são, como posso colocar, conservadoras. Elas têm uma grande aversão maior risco no cenário nacional, com algumas exceções, claro. Então, a gente tem dois mundos que acabavam cada um no seu canto. Então, eu acho que aí vai muito dessa própria mesa aqui, como o colega do MDIC colocou. A gente, pelo lado da ciência e tecnologia, pegar na mão do pesquisador e levar ele para o outro lado e, pelo outro lado, os colegas do MDIC, do próprio BNDES, pegarem na mão dos empresários e trazerem para o meio acadêmico. E a gente se encontrar ali no meio para conseguir superar esse vale da morte que, no nosso caso, é um cânion. Ele não é pequeno, ele tem uma série de peculiaridades que atrapalham esse desenvolvimento. E aí, eu acho que é isso, uma construção conjunta, trazendo, aumentando o interesse das empresas por inovação radical e, por outro lado, aumentar o interesse dos pesquisadores, do meio acadêmico em inovação. E acho que é isso. E espero que a gente consiga construir isso. E, mais uma vez, enfatizando, acredito que o próprio G6 possa ser um ambiente para isso e que a gente consiga articular essas diferentes políticas. Legal, Tiago. Obrigada. Vamos falar desse meio do caminho, então? Que eu acho que o governo só tem recurso até um momento, tem fôlego para fomentar até certo ponto do desenvolvimento da tecnologia e, até o momento, tem que entrar o privado, que entra com o recurso, toma o risco para que a pesquisa vire realmente um produto. E aí a gente entra nos VCs, os Venture Capitalists e os Corporates, que são as corporações. Eu queria passar aqui para a Larissa. Larissa, como é que o BNDES, que tem esse chapéu meio público, mas pode ser privado via BNDES Parque, co-investe com outras corporações ou outras congêneres do BNDES, está vendo esse pedacinho do meio do caminho para investimento? Eu entendo que investimento em Ziptec é muito difícil aqui no Brasil, porque tem um risco muito alto, é um recurso a ser investido alto também, então acaba que talvez nosso ecossistema, por mais arrojado que já tenha se desenvolvido especial aqui, comparado com os nossos vizinhos, ele ainda não está tão avançado como um ecossistema de VC, claro, americano, que tem VCs especializados em Ziptec, em Biotec, etc. Então, a minha pergunta é, como é que o BNDES está vendo esse pedaço de investimento nesse meio do caminho que está faltando fôlego e, principalmente, que aí vem um ponto com a agenda regulatória, se esses investimentos estão alinhados, até anotei aqui que falaram no painel anterior, se esses investimentos nesses TRLs estão alinhados com as etapas dos regulatórios, porque não adianta a gente colocar o dinheiro no investidor, colocar o recurso se ele não sabe que TRL que está e se aquela solução está alinhada com o regulatório, que a gente está vendo naquele painel ali das soluções. A pessoa fez, 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 investiu, aí eu digo, não, não estava alinhado com o regulatório, então o dinheiro todo foi praticamente descartado. Falei muito, mas, Larissa, se eu puder comentar aqui, no final, virou uma pergunta, virou um comentário seu. Está certo. Boa tarde a todos. Eu sou Larissa Barbosa, estou aqui representando o BNDES. Muitos de vocês já devem conhecer o Vitor Pimentel, a Carla Reis, eles infelizmente não puderam estar presentes hoje e me pediram para representar. Eu queria parabenizar a BKIF e a Anvisa, que são instituições parceiras de longa data do BNDES, pela realização do evento. Tentando responder um pouco a pergunta da Helena, esse ano a gente está no ano de reconstrução do BNDES, das suas políticas operacionais, dos seus instrumentos de apoio, em especial os instrumentos de apoio à inovação radical. Nós do BNDES entendemos que quanto mais a indústria farmacêutica avança na sua trajetória de desenvolvimento tecnológico, os investimentos têm cada vez um risco maior. Então, a gente tem que repensar os nossos instrumentos, para pensar em instrumentos que têm uma combinação de risco e retorno mais adequado, conforme o Tiago mencionou, que a gente precisa pensar novos instrumentos de apoio. Em relação, a gente acredita que o que seria os instrumentos mais adequados seriam, sim, os instrumentos de mercado de capitais e os recursos não reembolsáveis. Em relação aos instrumentos de mercado de capitais, a gente está em um período de retomada, porque nos últimos anos o investimento direto do banco foi abandonado, então, a gente está pensando, reconstruindo uma política bem baseada, bem com bases sólidas para evitar futuros questionamentos, isso em relação ao investimento direto e o investimento via fundos. Recentemente, foi lançado o fundo Criatec 4, que é um fundo de capital semente, que prioriza o investimento em empresas de diversas verticais de mercado e uma dessas verticais é a cadeia de saúde, então, já foi selecionado o gestor desse fundo, em breve deve começar o período de investimento. E, além disso, a gente está pensando outros instrumentos, mas, assim, eu não tenho ainda uma novidade para trazer de um novo instrumento de renda variável, mas essa é uma pauta que a gente está se debruçando internamente. Além disso, outro instrumento de apoio à inovação radical importante são os nossos recursos não reembolsáveis. Nos últimos anos, o BNDES canalizou esses recursos via repasse à Embrapi, então, a gente repassou, a gente já teve dois contratos com a Embrapi, um durante a pandemia que visava o desenvolvimento de tecnologia para o combate da Covid-19, esse contrato já foi encerrado e agora a gente fez um outro contrato com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de tecnologias que possam ser incorporadas ao SUS, então, foi a forma que o BNDES encontrou de prover maior capilaridade a esses recursos não reembolsáveis que são os nossos recursos mais nobres que vêm de parte do lucro do BNDES e também tentar fazer com que esses recursos cheguem a essas instituições de forma mais célebre com um processo menos burocrático, então, assim, as startups que estão presentes se tivessem interesse em acessar esses recursos tem que procurar uma dessas unidades habilitadas pela Embrapi para operar com os recursos do BNDES atualmente são nove unidades vocês podem consultar no site o site Embrapi e BNDES que tem todas as informações lá. A gente também acredita que o crédito tem papel ainda para a inovação porque confere uma maior consistência uma visão de longo prazo para o desenvolvimento tecnológico recentemente e agora em setembro foi lançado o programa BNDES mais inovação que trouxe como principal novidade a possibilidade de apoiar os projetos de inovação com custo financeiro de TR e isso reduziu significativamente os custos de financiamento desse tipo de projeto a estimativa que seja que esse programa tenha um orçamento de 5 bilhões anuais até 2026 então são esses os instrumentos hoje que o BNDES dispõe de apoio à inovação radical a gente a gente gostaria que trazer mensagem de que pode contar com o BNDES nessa parceria com a agência reguladora a gente já tem uma longa trajetória de parceria desde o início dos anos de 2000 que a gente apoiou os projetos para a indústria farmacêutica adequar suas plantas fabrisas normas de boas práticas de fabricação o desenvolvimento dos genéricos também o BNDES apoiou e todo esse desenvolvimento dos genéricos foi importante para a indústria dar o passo seguinte de passar a fazer localmente aqui no Brasil a inovação incremental então a gente acredita a gente tem muito essa visão de trajetória tecnológica a gente também teve um papel importante para a implementação da indústria de biotecnologia farmacêutica no Brasil tanto um papel institucional atuando em diversos fóruns nos fóruns para a construção das PDP's também contribuímos para a RDC 55 e também o papel tradicional do BNDES foi financiamento as plantas de biotecnologia nós apoiamos três plantas privadas também apoiamos a construção do centro Henrique Pena da Fiocruz que foi fundamental durante a pandemia de covid foi lá que foi produzida a vacina da AstraZeneca então a gente deseja apenas reforçar essa parceria que a gente tem com a Anvisa recentemente até no nosso o BNDES fez um seminário sobre sobre o setor de saúde saúde como desenvolvimento e no seminário o presidente Mercadante se sensibilizou bastante com as questões da Anvisa que foram trazidas pela doutora Meruzi já tiveram algumas derivadas outras reuniões com a diretoria da Anvisa então só trazer a mensagem que pode contar com o BNDES para a gente aprofundar essa parceria e tentar impulsionar a realização de inovação radical no Brasil obrigada obrigada Larissa esse ponto que você tocou em relação aos recursos não reembolsáveis do BNDES junto a Embrapi para o setor de saúde são super importantes a gente acompanhou esse movimento lá pela Apex porque eu vou fazer um jabá agora pessoal a gente tem um programa lá na Apex chamado Techmakers é um programa em parceria com a Embrapi e o objetivo é fazer parcerias entre empresas brasileiras e estrangeiras para P&D e esse negócio do BNDES foi muito legal porque o projeto ele abrangia só TRLs intermediárias do Vale da Morte e esse projeto veio para TRLs mais altos a gente tinha muita demanda de empresas estrangeiras que queriam fazer parceria para TRLs mais altos e a Embrapi tinha um limite acabou? não pelo contrário gostaria de pedir licença a nossa moderadora para anunciar a presença no palco do secretário extraordinário para a transformação do Estado senhor Francisco Gaetani muito obrigada senhor Francisco bem-vindo muito obrigada nem viu o senhor chegar bom então só continuando que a gente tem esse programa que é bem legal ele tem até um resultado alguns cases a gente tem o robô Laura que ele detecta sepsis de forma mais ágil foi um projeto de P&D desenvolvido com uma empresa brasileira e uma israelense dentro do nosso programa TecMakers com a Embrapi e eu queria perguntar aqui para o Thiago Thiago você acha que esses instrumentos de cooperação internacional para desenvolvimento de P&D eles são importantes para a inovação radical qual que é o MCTI tem mais programas como esse além desses da Embrapi e outras cooperações? sim sem dúvida acho que a a nossa pauta de cooperação internacional ela é gigantesca porque todo mundo acho que a cooperação em C&T ela é a gente pode colocar assim que ela é nobre ela não traz nenhum tipo de problema entre relações então todo mundo quer cooperar em C&T é até dificultoso para a gente porque a gente tem que priorizar algumas pautas de cooperação internacional eu acho que e a gente tem utilizado essas pautas justamente para conseguir avançar nesses gargalos que a gente tem a gente tem priorizado pautas para suprir algum gargalo tecnológico que a gente tem no país e a partir dessa cooperação internacional a gente consiga treinar nossos pesquisadores e buscar essa superação desses gargalos que a gente tem e retomando a questão do FNDCT a gente vai ter um programa estruturante dentro de cooperação internacional com muito recurso justamente para alavancar ainda mais esses instrumentos de cooperação internacional para que a gente consiga tanto encaminhar pesquisadores brasileiros para treinamento lá fora quanto para repatriar talentos que esse é outro problema que a gente tem a gente acaba perdendo a gente tem uma grande fuga de cérebros então a gente está criando um programa dentro do MCTI justamente para repatriar talentos e trazer esse pessoal que teve esse treinamento lá fora para que ele volte ao Brasil ele tenha uma infraestrutura adequada e consiga se instalar aqui e desenvolver sua pesquisa aqui legal eu queria perguntar aqui para o Alexandre do INPE Alexandre como é que as políticas de propriedade intelectual abordam inovação radical como é que a gente faz para equalizar o interesse dos inovadores e o acesso à tecnologia obrigado obrigado boa tarde a todos em nome do presidente do INPI Júlio César Moreira que infelizmente não pôde estar aqui na parte da tarde eu agradeço ao convite agradeço a Anvisa a BKIF pelo convite parabenizo pela organização muito interessante o questionamento eu queria inicialmente endereçar de uma forma bem direta a proposta que foi feita de como atuar na regulação e aí nesse caso até no que cabe ao INPI no que a gente pode colaborar eu queria destacar dois pontos o primeiro deles passa pelo pela identificação das partes interessadas pelo conhecimento a respeito das partes interessadas nesse processo é uma etapa muito muito importante que vai gerar resultados muito muito mais efetivos a gente tem nesse cenário de inovação radical nessa área de farmacos dois dois destaques grandes nós temos grandes players internacionais que tem uma grande capacidade de investimento em P&D de produção de distribuição que são muito mais consolidados e nós temos um grupo que são os players nacionais que estão num estágio de desenvolvimento ainda muito distinto em relação a esses grandes players internacionais então aí com várias necessidades ainda de capacitação são estágios de cultura de maturidade de conhecimento de desenvolvimento muito distintos e essas necessidades elas precisam necessariamente ser endereçadas então nós precisamos conhecer quem são os nossos usuários isso foi uma coisa que foi muito colocada de forma muito interessante precisamos conhecer e precisamos atender eu acho muito importante verificar inclusive se o marco regulatório tem a capacidade de abraçar essas diferenças que trazem necessidades muito distintas baseadas nesses graus de maturidade muito distintos além disso é muito importante também cooperar eu acho que a cooperação é uma coisa essencial principalmente se a gente considera o nosso grupo de players nacionais que tem muita demanda tem muito ainda necessidade de crescimento e investimento nisso e eu acho que vale a pena destacar foi uma questão que também foi mostrada na apresentação da diretora pela manhã que regulamentação e propriedade industrial e aí estou colocando o chapéu do INPI são dois são super importantes mas dois parâmetros dentro de um conjunto de parâmetros quando a gente destaca o índice global de inovação onde o Brasil conseguiu ascender nessa característica inovadora nós temos um conjunto de praticamente 80 parâmetros que são utilizados e verificados para chegar nesse índice então o crescimento do Brasil eu consegui participar do lançamento que ocorreu em São Paulo o crescimento do Brasil foi até comentado isso pela equipe da OMP que apresentou o projeto se deveu a capacidade de estabilização da série temporal de vários indicadores mas a gente sabe inclusive está no próprio relatório que nós temos como crescer ainda a respeito de diversos indicadores então trazer esses interessados para essa construção e essa cooperação e aí eu falo também em nome do INPI cooperar junto com a Anvisa por exemplo nessa parte de disseminação e de capacitação dos nacionais que tem essa demanda o INPI busca estabelecer por exemplo cooperação com players que tem essa capilaridade o INPI tem uma cooperação com o SEBRAE que tem um alcance grande em pequenas e médias empresas a gente participa do Catalisa ICT a gente tem a participação na mentoria que obviamente pode ser acrescida desses aspectos regulatórios é mais uma competência que precisa ser treinada na verdade oferecida e desenvolvida além disso o INPI também atua de uma série de formas diferentes para tentar fomentar a inovação e aí a gente fala da inovação de uma forma geral seja radical seja incremental farmacêutica de diversas áreas de tecnologia nós estamos num momento muito próspero em relação a perseguir metas que tornem a propriedade industrial não mais entendida como um gargalo mas como um instrumento necessário importante dentro de um processo de inovação então a gente está buscando melhorar os resultados que a gente oferece dos nossos serviços então tempo por exemplo de decisão de patentes que ainda é uma questão hoje principalmente nessa área farmacêutica é o objetivo do INPI que a gente reduza isso foi inclusive uma fala do nosso ministro a meta é chegar em dois anos de decisão para pedidos de patentes então que isso não seja um aspecto deletério dentro de um sistema além disso o INPI também busca atuar efetivamente na realização do negócio porque quando a gente considera inovação existe o viés da realização do negócio que é muito importante mesmo em saúde não pode ser ignorado então atuar nisso por exemplo com o patenteamento e com os ativos então a transferência de tecnologia é algo que precisa de fato ser fomentado ser mais desenvolvido a gente sabe por exemplo que as inovações radicais ainda estão sendo apresentadas a gente acabou de ver isso no painel são pequenas são pequenas empresas de pequeno porte algumas inclusive incubadas em universidades então a gente precisa trazer a universidade também para essa discussão para essa cooperação a gente precisa atuar mais efetivamente inclusive em capacitação seja a capacitação dos NITs que podem fornecer por exemplo essa expertise mas que precisam ser melhor capacitados também as pessoas tem que ser retidas dentro dessa estrutura então atuar nesse processo de transferência de tecnologia porque os pequenos precisam ter a capacidade de realizar o negócio é uma etapa muito importante a pesquisa o desenvolvimento mas por vezes essa parceria tem que ser feita para propiciar por exemplo a produção a produção a distribuição então a gente precisa azeitar muito melhor isso então o INPI inclusive busca atuar de forma positiva também nesse aspecto nos capacitando para capacitar em transferência de tecnologia então eu acho que esses aspectos principais são a nossa colabora um aspecto grande da colaboração fornecer os resultados desse de pedidos de patente cada vez mais rápido e com mais qualidade atuar nesse processo de transferência de tecnologia de forma a fomentar adequadamente e realmente destacar a importância da cooperação são muitos atores envolvidos em muitos aspectos e muitos parâmetros que vão resultar na efetividade desse processo acho que esse é o principal obrigado obrigado Alexandre eu acho que embora o Brasil faça muita pesquisa deposite muitas patentes foi falado que um dos gargalos aqui é a mão de obra qualificada o Brasil ele não forma muitos profissionais da área de por exemplo biologia molecular ou bioinformática e os poucos que a gente forma muitos saem do Brasil é difícil reter o Tiago falou tem um programa do MCTI de trazer de volta os grandes talentos e esses grandes talentos eles faltam em vários locais falta na academia falta nas empresas e falta no governo também formação e retenção e eu queria trazer aqui para o senhor Francisco pela ótica do Ministério de Gestão como é que inovação como é que está sendo visto em relação a qualificação de profissionais em especial aqui na Anvisa enfim se o senhor comentar um pouquinho obrigado prazer muito grande estar aqui tive a oportunidade de lecionar para vários quadros aqui da Anvisa nos programas de gastrado alguns anos atrás na época um pouco anterior ao Covid acompanhar a trajetória da instituição nesse momento e acho que vocês são uma instituição importante para o desenvolvimento desse complexo industrial da saúde que é seguramente um dos setores onde o Brasil tem mais vantagens competitivas e que pode vir atuar de forma diferenciada do ponto de vista da nossa política industrial o Ministério de Gestão e Inovação é uma novidade do atual governo significa o reconhecimento por parte do presidente Lula da necessidade de se atacar de forma diferenciada os gargados relacionados à gestão e inovação nos serviços públicos aqui eu não falo tanto da inovação no sentido da política industrial mas mais no âmbito do Estado o que isso tem a ver com a nossa conversa aqui tem a ver com o fato que os arranjos institucionais sobre os quais nós estamos trabalhando eles não atendem eles não são os ideais para perseguir as missões que nós nos colocamos exemplo nós tivemos aí nos últimos 10 anos uma série de legislações novas interessantes do ponto de vista de inovação mas elas estão um pouco ainda na fase de experimentação na fase de testando as águas porque nós passamos um período de lavajatismo intenso onde aversão ao risco onde a inibição a tomar as decisões dominou a nossa administração pública nós estamos saindo um pouco desse transe agora mas um pouco inseguros um pouco vacilantes em várias áreas nós tivemos também o benefício da negligência benigna em que sentido como o governo não dava menor bola para esses setores em várias áreas as burocracias desenvolveram iniciativas originais interessantes e que avançaram alguns debates no sentido de nós termos uma política de inovação mais aderente às necessidades do país agora isso precisa ser dito no contexto a escalabilidade disso ainda é tímida a programatização das nossas prioridades não está clara a qualidade dos nossos gastos em pesquisa e desenvolvimento não está clara tudo isso a gente precisa olhar sobre o novo ângulo por que eu falo que os arranjos adicionais não são exatamente os ideais vamos dividir aqui pegando o mundo do BNDES da FINEP de um lado e da Embrapi de um lado o mundo do INPI o mundo do Inmetro o mundo da Anvisa de outro são mundos muito distintos todos os dois tem vantagens e desvantagens mas o mundo que opera no ambiente para empresarial ele opera com mais conforto com mais flexibilidade resta saber se ele vai fazer uso dessa flexibilidade um bom exemplo o caso das compras das estatais você pode criar seus regulamentos próprios inovar experimentar nessa área ou você pode voltar correndo emulando as legislações para as organizações vinculadas à contabilidade pública depende um pouco da propensão da capacidade de tomar risco outro exemplo interessante as nossas universidades públicas onde se concentra grande parte da pesquisa básica e pesquisa aplicada do país são universidades com dificuldade de trabalhar tanto para o governo quanto para o mercado por quê? porque os quadros de funcionamento das universidades não favorecem essa cooperação através de muitos outros muito grandes através das fundações de apoio uma ginástica institucional muito grande para fazer frente a esse desafio mas não há conforto para que isso seja incentivado a exemplo de outros países onde as universidades trabalham coladas nos governos e nas empresas nós precisamos enfrentar esse desafio também até porque isso não acontece de forma neutra de forma sem cursos pelo contrário os cursos de transação em termos de competitividade são altos uma outra questão importante na área de ciência e tecnologia análogo da situação das universidades nós temos o caso de institutos vários institutos arranjos institucionais precisam ser revisados a parte pessoal nós temos o desafio de melhorar a carreira dos pesquisadores a carreira dos professores universitários particularmente envolvidos em pesquisa tudo isso faz parte de um quadro de reorganização institucional que o ministério está debruçando está analisando por quê porque boa parte da forma como a gente tem trabalhado não é que a gente não esteja gastando dinheiro com essas coisas estamos mas não sei se estamos gastando bem o ministério do planejamento ao transformar o comitê de monitoramento e avaliação de políticas por uma secretaria de estado sinaliza um pouco uma preocupação com a qualidade do gasto e em pesquisa e desenvolvimento esse é um desafio ainda mais complicado por quê? existe um componente de indeterminação muito grande de risco muito grande não retorno muito grande o que leva às vezes a comportamentos que não são exatamente os prioritários eu tive oportunidade privilégio de fazer parte do conselho de administração do FINEP durante três anos e do BNDES por seis meses o que observei nesses lugares eu me lembrei de uma visita que eu fiz a Estocolmo onde fui visitar a agência de inovação deles e perguntando para eles assim mas e as grandes empresas a Suécia tem umas 12 15 empresas multinacionais que são primeira classe global mas e essas empresas não precisam do nosso apoio eu fiquei não sabia onde eu enfiava a cara mas por que nós temos uma tradição de apoiar exatamente quem não precisa quem teria condição de aumentar sua participação do ponto de vista do investimento privado nós todos sabemos onde o Brasil está bem onde o Brasil está mal falta investimento privado etc etc mas falta também o setor público caminhar em uma direção diferente em relação a esse assunto não é uma questão simples os novos arranjos adicionais previstos nas legislações recentes estão ainda em fase de experimentação mas nós vamos discutir como nós vamos gastar os recursos e aqui eu estou falando de prioridades clareza e opções estratégicas nessa experiência que eu tive por exemplo era muito clara a nossa opção pela estratégia do aerosol você borrifica essa estratégia da borrificação ela é uma muito boa do ponto de vista de atendimento das necessidades políticas com a da ação política mas é um fracasso do ponto de vista de externalidade de mudar a escala de atingir resultados diferentes ou nós repriorizamos ou nós vamos continuar gastando muito mas não quer dizer que estejamos gastando bem isso já acontece na educação o Brasil tem investido tem aumentado os gastos de educação espetacularmente nas duas últimas décadas os resultados não refletem isso não refletem esse aporte de recurso adicional então nós vamos repensar como gastamos os arranjos através dos quais nós gastamos e as nossas prioridades nós não somos nós não temos condição de enfrentar todas as prioridades simultaneamente no ministério a preocupação maior nossa no momento tem a ver com o mandato do ministério envolve as questões de recursos humanos envolve as questões de organizações envolve as questões de transformação digital patrimônio público modelagem organizacional essas são as principais áreas que a gente tem procurado avançar intersetor público isso tudo num contexto pós eu participava de uma lista de WhatsApp que chamava de Áries Apocalipse então assim vocês me desculpem mas pós os últimos anos onde a Anvisa demonstrou uma resiliência impressionante nós vamos repensar um pouco que direção que a gente quer ir não dá para continuar nessa discussão em particular no vida leva eu nós vamos pensar estrategicamente e arcarmos assumimos com as nossas escolhas os arranjos dicionários novos são arranjos muito interessantes a Embrapi tem tido um desempenho muito rico nesse aspecto o BNDES e a FINEB tem tido uma performance bastante interessante agora precisamos pensar que nós vamos avançar na coordenação das ações de governo em relação a isso a começar pela própria BNDES FINEB e Embrapi mas expandindo também para outros bancos os outros bancos de desenvolvimento os outros bancos públicos e os outros órgãos da administração direto e indireto envolvidos nessa conversa com as agências reguladoras os institutos de pesquisa e as próprias universidades a qualificação nós temos hoje na área de transformação digital um desafio monstruoso o que nós vamos fazer vis-à-vis o tsunami da inteligência artificial nada é o que nós temos feito vamos mudar isso como? porque nós estamos caminhando uma situação meio surreal do ponto de vista do mundo digital nós corremos o risco de ter seis agências trabalhando com transformação digital a Anatel a NPD que está muito mal jambrada não conseguiu ainda sair do chão estamos discutindo isso aí se discute no congresso a regulação dos big techs se discute no congresso a regulação da inteligência artificial se discute na mídia a criação de uma agência para trabalhar com cyber security e tem a questão da remuneração e ressuscitamento dos direitos autorais não só o Brasil vive esses desafios o mundo inteiro vive mas a gente tem a nossa maneira de enfrentar os problemas a primeira maneira é uma lei a segunda lei é criar um órgão depois a gente pensa nós não podemos continuar assim o mundo não é mais esse então a questão do capital humano só para concluir a resposta à pergunta ou a gente faz uma opção clara em relação ao capital humano requerido que o país vai precisar nos próximos anos ou nós vamos despontar ali para anonimato vamos para a rabeira e é um risco muito grande nós temos dois vizinhos dois países que já foram países altamente desenvolvidos países de renda alta falando da Argentina e da Venezuela ou a gente encontra um caminho e persegue esse caminho de forma consistente ou nós temos dois vizinhos aqui para olhar como é que as coisas podem dar para trás o progresso não é uma inevitabilidade histórica pode ou não acontecer depende um pouco das opções que a gente fizer então a questão do capital humano de investimento na qualificação o ministério está atuando nisso vai usar bastante a escola nacional de administração um pouco nessa direção mas precisa mais do que um ministério isso é objeto de um mutirão nacional e a gente espera que o país se engaje nos próximos anos para poder fazer frente a esses desafios obrigado excelente senhor Francisco obrigada por ter extrapolado a pergunta do capital humano e ter trazido esse panorama tão importante para mostrar que o desafio é muito grande e o buraco é muito mais embaixo bom eu estou aqui com um time fantástico de governo eu queria abrir um pouco para perguntas da audiência uma pergunta uma pergunta só para alguém aqui do painel ninguém quer perguntar nada pois não boa tarde excelente painel estou super entusiasmada meu nome é Cristiane sou servidora dessa casa e na verdade não é uma pergunta é um comentário é uma pergunta e um comentário um pouco em cima da fala do Tiago também do Alexandre porque a gente discutiu o painel apontou muito a discussão sobre recursos onde que os planos estratégicos hoje do governo esses projetos estratégicos de estado estão atuando e eu acho que o Tiago e principalmente o Alexandre tocaram um ponto que eu considero extremamente importante para a inovação seja incremental ou radical que é justamente de capacitação além da transferência dos recursos transferência de tecnologia transferir um pouco esse conhecimento agora falando da perspectiva regulatória a gente hoje tem um déficit enorme de pessoal acho que isso já deve ter foi falado muitas vezes aqui mas ainda com uma condição mais ideal de recursos a nossa e projetos inovadores que a Anvisa tem na verdade induzido como de editais de reuniões de reuniões de formatos parecidos com essas estratégias de reuniões de pré-submissão de acompanhamento para e passo com o desenvolvimento mas a nossa capacidade ainda com recursos ideais seria limitada para dar conta de uma demanda super importante e crescente que é predominantemente relacionada às startups e às universidades que constituem um ecossistema que tem pouca inserção nesse mundo regulatório se a gente for para as grandes farmacêuticas elas tem um setor regulatório então nessa estratégia de transferir talvez os NITs ou outras outras organizações outras áreas que possam ser esses vetores que pudessem transferir esse conhecimento do regulatório e talvez valha também como o Alexandre falou para a propriedade intelectual para esses pesquisadores para a gente construir já desde o início desses projetos um ambiente mais favorável do ponto de vista regulatório então só para chamar atenção porque a gente está sempre olhando para recursos e esse movimento da transferência de conhecimento acho que também tem que ser bastante considerado nesse movimento de induzir a inovação Obrigada Obrigada pelo comentário Rodrigo o Ministério da Saúde quer comentar? Eu acho que o que você fala faz todo sentido acho que a gente também não falou muito claro aqui alguns no caso do INPI vocês não vão resolver essa meta em dois anos se não tiver mais servidor público para fazer essas análises eu falo isso com uma tranquilidade de governo estou cedido aqui do governo federal mas sou da Funed lá em Minas eu acho que a gente precisa inverter uma roda no Brasil do mito de que tem muito servidor público no Brasil quando na verdade nós estamos a níveis muito baixos em relação a outros países e nós não vamos vencer alguns gargados se não tiver gente qualificada no governo nas diversas instâncias para fazer esse trabalho e esse trabalho se faz com o capital humano então acho que a gente tem que ser muito claro com isso e ajudarmos a defender isso porque não é bom para nós não é bom para a população em geral eu fui num fórum no ano passado lá em Minas que tinha muito empresário muitas startups e aí falaram assim ah o problema e já tinham várias mesas falando ah porque se gasta muito com o pessoal no serviço público ah mas tem muito gargalo demora demais eu falei assim olha se vocês não fazerem a defesa a gente precisa mais de servidor público para fazer esse trabalho vai ficar continuar demorando porque se só faz com o capital humano mas o que eu queria dizer para você e para as outras pessoas sobre a questão do que quando a gente corre pensando nesse programa no pediu de inovação local uma das coisas que a gente via era o gargalo regulatório que na verdade as pessoas chamam de gargalo regulatório mas não é bem isso o pesquisador e eu falo que eu vim também de uma instituição assim ele não está muito acostumado a pensar isso porque a nossa formação pelo menos a minha nossa formação acadêmica ela não passa para uma formação regulatória eu acho que precisava talvez o ministério da educação estar aqui junto com a gente seria muito bom nisso eu acho que tem que levar para a grade dos cursos esse conhecimento também da questão regulatória também para a formação a outra coisa quando a gente começou a elaborar o pediu que vai ser publicado aí nas próximas semanas uma das coisas que a gente pensou muito é nisso o pesquisador começa a fazer a pesquisa dele ele só vai preocupar com as questões regulatórias depois que ele já está lá na frente às vezes ele fez todo o trabalho dele e ele não consegue cumprir as etapas regulatórias depois tem a etapa da Conitec também que ele precisa da incorporação disso para isso ser incorporado no SUS e aí o trabalho já está feito lá na frente uma das coisas que a gente quando pediu é isso no plano de trabalho que ele for apresentar ele tem que fazer o planejamento dele prevendo essas etapas aí você fala assim ah mas na pesquisa ele não sabe mas ele tem que prever que em algum momento ele vai estar fazendo se ele não tem se ele não sabe como fazer e tudo mais ele pode colocar uma parte desse recurso que ele vai receber também para a consultoria para ele poder aprender essas etapas ou alguém fazer isso para ele também como outras consultorias que a gente paga para ir para que ele possa também na etapa correta do projeto também ele prever e ter também aquilo que ele precisa cumprir para que lá na frente ele cumpra as demandas da Anvisa e de outras e outras etapas regulatórias que sejam importantes eu acho que então acho que as nossas agências também tem que começar a colocar isso eu lembro só para finalizar quando eu eu era ainda bolsista ainda tinha acabado de formar na Fiocruz tinham um laboratório muito pujante da Fiocruz lá de Minas eles ganharam um financiamento internacional e eles eram aversos ao sistema da qualidade a gente estava implementando o sistema da qualidade naquela época era uma novidade norma ISO 1725 ninguém queria saber disso aí eu sei que o financiador desse recurso estrangeiro era um milhão de dólares qualquer coisa para pesquisa ele exigia que eles tinham implementado no sistema da qualidade aí pronto parou-se o laboratório em quatro meses estava o sistema da qualidade implementado então acho que quando a gente também coloca esses desafios para a regulação as pessoas começam a atentar para elas e começam a fazer e não vê como entrar mas vê também como aliado para o desenvolvimento tecnológico se você me permite só acrescentar acho que o comentário foi super pertinente a colocação também do colega e eu acho que a gente tem dois aspectos é a reposição necessária do corpo funcional e aí quando a gente fala por exemplo de uma atividade finalística no caso do INPI a concessão do direito a gente realmente precisa ter mais um corpo funcional maior a gente está nesse processo agora tem um concurso que está em trânsito no INPI e inclusive uma das áreas que está sendo priorizada agora no concurso é a biotecnologia na verdade o foco basicamente está em duas biotecnologia e telecomunicações porque são demandas muito pujantes e a gente lida por exemplo com uma demanda ainda muito grande de resposta nessas áreas mas para além disso a própria força do instituto não é capaz de prover toda aquela demanda a gente na verdade necessariamente precisa fazer uso de uma rede de cooperação quando a gente considera um país do tamanho do Brasil com estágios de desenvolvimento distinto e necessidades distintas nas regiões de fato é virtualmente impossível imaginar que só a Anvisa no caráter dela só o INPI no caráter dele ou qualquer outra agência instituto do governo que trate disso vai alcançar a integralidade do território então a gente realmente precisa sempre cada vez mais fazer mão dessas parcerias de fato capilarizar esse atingimento e na universidade a gente precisa fomentar muita coisa ainda em relação a essa questão da inovação do desenvolvimento só para dar um exemplo os NITs ainda precisam ter essa estrutura revisada e por vezes reinventada porque a capacidade de atuação por exemplo dos NITs no sul e no sudeste é totalmente destacada em relação a que a gente tem no norte e no nordeste até problemas de fixação de retenção de pessoas capacitadas para aquela atuação a gente tem então são muitas frentes muitas demandas que a gente tem que endereçar ainda excelente acho que a gente está com o tempo esgotado ou pois não bom primeiro a honra dessa mesa e eu acho que agradeço a consideração da colega Cristiane nesse evento mas eu acho que vale como provocação lembrando que eu sou servidora dessa agência e nesse momento estou como diretora mas o tempo inteiro a gente se provoca também tem um outro colega diretor aqui o Romerson na bancada junto comigo mas a gente se provoca o tempo inteiro do ponto de vista da regulação de onde otimizar de onde melhorar as estratégias de entrega no primeiro fórum de manhã na minha fala e na fala dos diretores ficou muito forte que a gente precisa deixar o ambiente Brasil mais favorável à inovação e dentro delas a questão da inovação em saúde recentemente eu fiz uma apresentação no fórum lá do BNDES eu agradeço realmente as palavras honrosas do presidente Mercadante e que eu trouxe que o impacto da nossa fila aqui em termos de resposta são 17 bi de investimentos que estão teoricamente na nossa fila sem uma resposta ainda à sociedade isso sem considerar toda a sua cadeia então eu acredito que a gente tem que olhar esse ambiente ver a Anvisa como parte dessa inovação e pensar estratégias diferentes também porque eu acho que aumentar o corpo de funcionários e servidores é uma parte dessa estratégia mas não é a única eu trouxe nessas discussões a questão de taxas diferenciadas de que essas taxas diferenciadas como ocorrem em outros países possam reverberar por exemplo em desempenho diferenciado ao servidor com pagamento a possibilidade de um pagamento diferenciados por respostas por exemplo nos outros países as inovações especialmente trazidas pelas empresas que querem uma via mais acelerada pagam taxas diferenciadas e isso possa reverberar inclusive numa gratificação e eu não estou falando aqui defendendo carreira muitíssimo pelo contrário mas algumas estratégias que o país possam pensar e que esse recurso não venha só do aumento da força de trabalho acho que a gente nós estamos levando do ponto de vista de um ambiente regulatório acho que a portaria que a Anvisa trouxe ela é favorável à inovação mas o que a gente tem entregue à sociedade de mudança de marco regulatório de trazendo vias para registro recentemente sempre buscando que a gente tenha um ambiente mais favorável à inovação no Brasil mas eu acho que a gente ainda está muito fechado muito engessado no modelo da gestão pública então eu acho que essa provocação que eu acho que a gente precisa inovar seja do ponto de vista da regulação e da regulação do ponto de vista das leis dos servidores públicos mas que a gente possa ter mais estratégias que facilite o contrato eu queria dizer que para contratar na administração pública ainda continua muito difícil a gente tem estratégia que a gente pode utilizar utilizando ferramentas da própria doação ou mesmo outras ferramentas utilizando a ferramenta da inteligência artificial que possa submeter um processo mais simplificado para avaliação dos órgãos e que a gente consiga compartilhar essas informações mas eu diria que a gente ainda tem muitos entraves burocráticos do ponto de vista da administração que nos entrava dar melhores respostas e respostas mais ágeis então eu só queria aproveitar essa mesa e colocar esse anseio inclusive como servidora do Estado brasileiro e muito obrigada pelas considerações de vocês nesse fórum muito obrigada diretora Meiruzzi eu finalizo então esse painel agradecendo aqui os painelistas e falando uma coisa o Brasil precisa entrar no roadmap da inovação radical em saúde precisa e a gente precisa fazer nossa parte aqui obrigada obrigado Obrigada. Obrigada. Após uma intensa troca com os atores do ecossistema durante o dia, convidamos agora ao palco Norberto Prestes, presidente da Abkif, e Flávia Albuquerque, gerente sênior do Programa de Inovação Radical da Abkif, para apresentar um resumo das oportunidades em termos regulatórios para fortalecer a interação dos atores que fazem parte do cenário de inovação radical no país e sugerir os próximos encaminhamentos para colaborar na construção da política de inovação publicada pela Anvisa. Perfeito. Muito obrigado. Vamos lá, as damas primeiro. Gente, a gente nem vai sentar para dar esse ritmo que já está fechando, já encerramos. Vamos lá, Flávia. A gente vai fazer só um resumo do dia de hoje e alguns encaminhamentos que já estão em vista dentro do programa. Flávia, por favor. Então, eu queria primeiro agradecer a todos aqui presentes, que estavam aqui presentes e que não puderam ficar até o final. Em nome da Anvisa, da Abkif, é uma oportunidade única para a gente estar aqui discutindo inovação. A Abkif tem essa visão de que a inovação e a gente não vai sair desse cenário de produção de IFAS, dependente externamente, se a gente não investir em inovação. E hoje a gente teve vários insights, várias propostas que podem fazer a diferença nesse cenário que a gente está... Tanto fala hoje da inovação. Então, primeiramente, a gente já evoluiu em alguns aspectos. A Anvisa já fez essa publicação da política de inovação dentro do ambiente regulatório. Eu acho que isso abre uma oportunidade única para nós estarmos aqui. Esse é o nosso motivo de estar aqui. E a gente também ficou claro, pela fala de todos os diretores, que a inovação está em pauta na agência. Está sendo olhada com uma certa... Um olhar especial, principalmente pensando na inovação radical e nas startups, já que a gente tem uma dependência grande na parte tanto de financiamento quanto na parte de pesquisa. A gente sabe fazer pesquisa, mas essa pesquisa não se reverte em produtos, não chega até a população. Então, acho que ficou muito claro no dia de hoje que isso é uma prioridade para a agência. Isso está sendo considerado como um fator relevante para essas próximas ações da agência. E, Norberto, o que você... Não, só então, falando da abertura, o comprometimento da diretoria da Anvisa. Isso, para nós, foi fenomenal, da agência reconhecer isso. Depois, indo para a fala da Helena, da Apex, o reconhecimento da agência também, que a agência, a Anvisa, tem o papel regulatório, é uma parte fundamental aí, quando a gente fala de atração de investimento para o país. Agora, para falar da Meiruzzi, na sequência. Ela deixou claro que a intenção de fazer um lançamento desse edital, para fazer com acompanhamento, seleção de uma startup, para fazer um acompanhamento mais próximo dessa startup, do ambiente regulatório, ver como esse desenvolvimento vai acontecer e direcionar um pouco a questão regulatória com o desenvolvimento do produto, do projeto. Pode falar. Não, eu ia falar que esse anúncio me pegou de surpresa. Eu acho que já foi um excelente start aqui. Também ver o comprometimento aí, a disposição da diretoria, doutora Meiruzzi, da equipe, Patrícia também, obrigado, de encarar esse desafio aqui dentro. Eu acho que esse também é o entendimento também da necessidade de abordar esse tema, de inovação radical. Eu acho que essa foi uma outra fala que foi importante. E a questão, fechando essa mesa, a questão de pensar no escritório de aconselhamento. Já entra como um processo que a Anvisa deve também avaliar, o que eu entendo pelas falas, inclusive, que esse pode ser um ponto interessante para dar um outro início a uma nova fase aqui dentro. Vou fazer um gancho aqui, aproveitando esse último painel. Esse escritório de aconselhamento não será viável se também não tiver um aporte dentro tanto de recursos humanos quanto de novas propostas de implementar e viabilizar essa, vamos dizer assim, essa regulação friendly. Isso vale tanto para a questão de contratação de profissionais, quanto também a possibilidade de você ter uma aproximação maior da Anvisa com as empresas, principalmente com as startups. Vamos para a Carivete? Vamos. Então, vamos para a painela Carivete. Bom, o Antero trouxe aqui alguns cenários da inovação no mundo. Ele fez um histórico, um breve histórico importante, de como a inovação tem se tornado, tem se desenvolvido ao longo de 24 anos. Então, ele mostrou que a inovação é uma realidade e que o Brasil precisa se inserir nesse processo. Então, pensando na questão regulatória, você está vendo várias tecnologias disruptivas que estão chegando, vacinas de MRA rápidas e que vão ser cada vez mais frequentes aqui para a agência e como um processo também, vamos falar assim, desafiador para todos os que fazem parte do ambiente de ecossistema de inovação radical. Então, fica claro que falar de inovação não é só uma questão de simplesmente falar assim, não, quero fazer inovação. A inovação está aí, cada vez mais as empresas, o cenário, vamos falar assim, mundial, faz com que isso seja uma realidade. A gente acabou de sair de uma pandemia. A doutora Meiruz também destacou a questão de entender a Covid longa. que a gente ainda não passou do cenário todo, compreender esse cenário todo. Então, a inovação faz parte da solução de todos esses cenários que acabam desafiando a sociedade. Só para fechar esse par, também a Daniela Marré colocou bem, reforçou que é excelente ouvir a fala do Antero, mas, ao mesmo tempo, ela se desespera de saber o desafio que tem. Então, vamos lá para a mesa 1, rapidamente? Isso. Na mesa 1, a gente trouxe algumas pessoas importantes, alguns atores que fazem parte desse ecossistema de inovação radical. Tem pessoas que estavam também na parte de investimento, pessoal que faz parte da academia. E o que me trouxe bastante, uma fala do Marcos Valadares, que me deixou bastante pensativa, é que a inovação não só tem o desafio de você pensar de como viabilizar, mas ela também tem um lado de que as pessoas que vão fazer parte de estudos clínicos, elas podem também vir a óbito, porque o produto pode não funcionar. Então, quando você faz uma proposta inovadora, você tem um risco, não só o risco do investimento, mas tem um risco sanitário, que isso tem que ser levado em consideração. E aqueles que fazem e pensam em inovação tem que estar no seu cenário esse risco sanitário também. Então, a agência tem dois desafios. Ela tem que pensar na inovação e, ao mesmo tempo, pensar na segurança de pacientes. Então, como você fazer esse balanço? Então, isso é uma coisa que marcou bastante esse painel 1, que a gente fala de inovação, a gente fala de necessidade de investimento, fala de risco desse investimento não dar certo, da pessoa perder o investimento, mas a gente também tem que balancear até que ponto você pode submeter uma pessoa a uma inovação e essa inovação não possivelmente funcionar. Então, quando a gente pensa no ambiente regulatório da inovação, a gente pensa que a inovação vai dar certo, mas ela pode não dar certo também. E isso tem que ser equalizado quando você pensa numa nova para viabilizar a inovação. Sim. O Eduardo Emeck também falou do impacto que o regulatório tem na decisão do investidor, mas também tomar cuidado para a gente não desanimar e achar que também é só o risco que a gente vai desistir de inovar por conta disso. Acho que a gente tem que criar meios que o regulatório traga essa segurança para a decisão da Anvisa para aprovar uma nova inovação. E o outro dos dois pontos, a Paula e o Lamartine, colocando da necessidade que eles terão, o empenho que eles terão que fazer para trabalhar a base da cadeia. Como é que eles vão treinar esses pós-graduandos para poder trazer produtos, produtos não, pelo menos o que está sendo desenvolvido de uma maneira mais mastigável, palatável para a agência, seguindo as regras? Então, para as pessoas poderem entenderem a inovação, elas têm que conhecer o ambiente de inovação. Então, ficou claro para todos os atores que você possibilitar e ampliar esse conhecimento nas academias, nas ICTs, em todos aqueles que fazem inovação, precisam ter o mesmo tipo de informação, precisam saber o que é um ambiente regulatório, para que serve uma norma regulatória. E isso tem que estar claro para todos os atores. Sim, vamos para o próximo, sobre o guia, momento marcante do evento. Bem, só falando sobre o guia, a ideia é diminuir a simetria que tem entre os stakeholders do ecossistema. Então, isso daí foi o primeiro passo. É lógico que a gente vai ter que ainda criar outros mecanismos, tanto de comunicação, quanto de ferramentas, para que essa informação seja difundida em todo o ecossistema, mas foi um momento importante de conversa que nós tivemos, e de experiência para poder desenhar todo esse guia. Então, a iniciativa do guia acaba fazendo um pouco dessa parte de você popularizar o conhecimento regulatório para todos os atores. A intenção desse guia não é engessar, ou não é falar que esse guia está certo, mas é uma iniciativa para fazer, como diz a Carol, capilarizar o conhecimento regulatório para as pessoas que fazem inovação. porque nem sempre esse processo é óbvio e esse caminho está claro. Então, quanto mais conhecimento for disseminado para todos os atores e que todos entendam como a regulação pode contribuir para o processo de inovação, menos tempo a gente vai gastar com processos que não estão dentro do ambiente regulatório. Vamos lá, agora relâmpago, vamos terminar. Olha só, sobre o painel das startups, a gente viu claramente aqui o quanto de potencial que nós temos, eu acho que a parte mais interessante foi as declarações de que o aconselhamento acelera o processo de registro e desenvolvimento de novo medicamento, isso ficou claro, então o escritório de aconselhamento adiantaria muito as etapas, o desenvolvimento de um produto, não sendo mais breve, vindo já para o último painel, eu faria que a gente cumpriu uma missão aqui dentro, a missão do Programa de Inovação Radical é a convergência das agências, das agendas com os vários stakeholders. Então, o fato de ter tido essa grande representação aqui dos atores que nós temos aqui, o BNDES, NPI, MDIC, Apex, FINEP, MCTI, MGI, na mesma mesa, falando sobre o tema regulatório dentro da Anvisa, pode ter sido, só mais uma vez, não, o impacto desse processo é muito grande, porque o desafio que a gente lança para cada uma dessas instituições é com relação ao tema regulatório. E aí, o que vocês vão fazer? Como é que vocês podem apoiar a Anvisa nesse processo? Qual é a contribuição? Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia, o que a gente pode fazer que pode auxiliar essa, vamos dizer assim, essa missão da Anvisa no ambiente regulatório para a inovação? Vamos citar agora, então, os próximos passos aí do programa. A gente vai fazer uma segunda, uma outra provocação aqui para a agência, da gente discutir regulatório para CDMOs, que a ideia é nós trazermos um especialista de fora para discutir aqui com CDMOs que estão sendo instituídos aqui no país para que haja um regulatório, isso faz parte, inclusive, do processo de escalonamento de uma nova droga. Outra parte vai ser o centro de pesquisa, a gente está numa conversa com a Embrapi. Para fazer um treinamento pensando em gestão de parceria, gestão de projetos, junto com a MCTI. Usando os editais que a gente falou de asco. A gente vai aproveitar a experiência da Inova Fito para tentar colocar a Inova Bio, para tentar fazer uma mesma perspectiva para as biotecs, para que isso possa ser uma ferramenta importante para gerenciamento desses projetos. Só para voltar, o Inova Fito Brasil, eu ia dar um spoiler antes, faltou eu mencionar, eu tinha provocado, a gente tinha provocado a ISA, a Biominas, de pensar como a gente faz um Inova Bio, um Inova, enfim, outras frentes que a gente pudesse também difundir através de uma plataforma como aquela, com a Valda, Anvisa e outras instituições. Também esse é outro ponto, uma ferramenta poderosíssima, junto com o Guia, por exemplo, que serviria para nós trabalharmos. Continuando aqui, outra entrega vai ser a questão, nós debruçarmos um pouco mais sobre essa questão da importação e exportação de matéria-prima, inclusive questionando a respeito de impostos, são cobrados para exportação de matéria que vai para o exterior para fazer testes lá fora. agora, no dia 24 e 25 de outubro, a PEC está organizando o Corporate Venture, que vai acontecer em São Paulo. O Eduardo M, que vai estar junto com a Flávia, fazendo uma provocação com os investidores para desenvolver esse apetite no Brasil, para investir em inovações na área da saúde. Nós estamos falando de Deep Tech, se não de TI, ou outras áreas equivalentes. também a gente vai, como foi falado na cúpula de inovação, vamos assinar um MOEU com a Sindus Pharma, em breve, já está nas vias para a assinatura, e que a gente vai fazer novas propostas, pensando também em pesquisa clínica, em estudos clínicos, então a gente está tentando produzir iniciativas em todas as etapas que envolvem o desenvolvimento de produtos inovadores. Bom, e a gente também está, já está discutindo há um tempo, com a assinatura do MOEU com o INPI. E, por fim, eu faço o convite a todos vocês, dia 5, 6 de dezembro, nós faremos o terceiro Seminário Internacional de IFAS em São Paulo, na Casa Petra, com a parceria com a Bifina, a Fiocruz. A gente já está, começou a divulgação, com o apoio da FINEP, Nortec, já são os nossos patrocinadores do evento, vamos ter discussões sobre regulatório de IFAS latino-americanos, são seis agências sanitárias latino-americanas que estão por vir, outros quatro convidados estrangeiros também para falar sobre inovação e cair um pouco dentro dessa parte de inovação radical. no primeiro dia, alguns anúncios importantes que acontecerão lá, da retomada de algumas informações da BICIF, como atualização do dicionário de substâncias químicas, vai voltar a ser publicado, algumas outras informações sobre produção de IFAS, que o próprio Ministério da Saúde está cobrando a gente. Então, assim, vários avanços, muito trabalho, mais uma vez, muito obrigado. Vamos agradecer também à Anvisa por essa oportunidade. Por favor, à PECS aqui, à Achei, e à Fiocruz e à Bil Manguinhos também, que patrocinaram esse evento aqui de hoje. Obrigado a todos os presentes também, que com muita resiliência ouviram a gente até agora, mas eu acredito que valeu muito a pena. Muito obrigado. E para o encerramento do nosso workshop, convidamos a doutora Meiruzi Souza Freire, Diretora da Segunda Diretoria e o Diretor Homison Mota da Quarta Diretoria da Anvisa. Lembramos a todos que ao ir embora após o encerramento, devolvam por gentileza o crachá para que possamos usá-lo novamente. Boa noite a todos ou boa tarde? Boa tarde, né? Bom, depois de um dia cheio de esperanças, eu vou deixar aqui algumas rápidas provocações, muito na linha, e pensando, sentado em vindo, o doutor Gaetano falar, para imaginar o Brasil que nós queremos, como que nós queremos chegar lá. Muito rapidamente, o que que era a indústria farmacêutica em 2007? Qual era o tamanho dessa indústria farmacêutica em 2007? Da indústria de IFAS, da indústria de embalagens, da indústria de cosméticos. Que tamanho que era essa indústria em 2007? E que tamanho que ela é hoje? Cresceu, todos os setores cresceu consideravelmente. A Anvisa em 2007 tinha 2.300 servidores, berando 2.400 servidores. Hoje a Anvisa tem 1.600. Então, a agência não cresceu um décimo do que o setor por ela regulado cresceu, em quaisquer comparativos que se façam. Então, ao pensar que o Brasil que nós queremos, como nós queremos chegar lá, como nós queremos fazer parte do G6, como nós queremos estimular que 70% dos medicamentos que fazem parte da lista estratégica do SUS tenham seus IFAS produzidos no Brasil, a gente tem que saber que agência que nós queremos. Como que nós vamos capacitar, como nós vamos organizar e como que nós vamos fazer com que essa agência tenha estrutura para estar junto com todos os setores que por ela é regulado no momento. Porque a realidade é uma só. A gente vai atrás e a gente vai junto com o setor que mais cobra da agência. Quem está mais junto aqui. Sabem aquela para aquele cidadão endividado que ao final do mês o cobrador vem cobrar, aquele cobrador que mais enche as paciências é o primeiro que recebe. Então, na realidade, gente, é isso que a agência faz. No meio da tarde, eu saí para atender uma reunião que já estava marcada presencial de uma outra associação. e é uma associação de um setor que não é muito atuante porque não abarca apenas empresas que são reguladas pela agência. E a gente estava conversando justamente sobre isso. Sobre como que é complicado para quem não conhece o que é regulação da Anvisa entrar no setor regulado pela agência. Por quê? Porque a gente às vezes aqui do alto da nossa inocência, a gente pensa que um RDC vai resolver a questão. Aquilo que o Veitano falou agora há pouco, que uma lei poderia resolver a situação. E na realidade não é essa. Nós temos um setor inteiro, um sistema inteiro para coordenar, não é apenas a agência. Eu assustei quando ela me disse que uma empresa em determinado estado brasileiro está demorando um ano para obter um relatório de inspeção para submeter a Anvisa para fins de ARF, de autorização de funcionamento de empresa. Então, essa empresa fica um ano pagando aluguel, pagando responsável técnico, conta de água, luz, aguardando um fiscal do município, do estado, ir lá fazer uma inspeção para um processo que, para a Anvisa, é super, hiper, mega, simplificado. Chegou o documento, uma análise simplificada, é publicado a ARF. Então, o nosso desafio é muito, muito, muito grande. Hoje, nós temos 130 vagas de concurso autorizadas por lei e tivemos autorização esse ano para 50 vagas, para fazer um concurso de 50 vagas, tem uma equipe da Anvisa dedicada a estruturar o edital para essas 50 vagas. E aí, qual que é a estratégia do governo? Porque o mesmo custo e o mesmo trabalho que dá para fazer um concurso para 130 vagas, dá para fazer um concurso de 50 vagas. Então, fazer um concurso de 50 vagas esse ano para fazer um de 80 no ano que vem e o desperdício do recurso público. É isso mesmo que a gente quer, é assim que a gente quer chegar lá. E mais, tem um ator importantíssimo nesse meio de tudo isso que a gente está falando aqui que se nós não trouxermos ele para a mesma mesa não vai resolver o nosso esforço que chama-se órgãos de controle. Se os órgãos de controle não estiverem junto conosco em cada uma das nossas decisões não vai resolver a gente achar qualquer tipo de decisão aqui que ela não vai à frente. Para pegar apenas esse exemplo do concurso público publicou-se a portaria autorizando o concurso a gente imediato montou a equipe e a equipe está trabalhando não é fácil organizar um concurso público e a equipe trabalhando. não é fácil de se não é fácil não é fácil fazer ou não é fácil eu tenho não é fácil fazer não é fácil eu não sei não é fácil não é fácil Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto